Certo, então estamos ao vivo, começando Júlia, quer fazer as palavras introdutórias? Então tá, boa tarde a todos e a todas, a gente vai dar o início ao simpósio temático número 15, então, da UMPU Distrito Federal. Eu me chamo Júlia, eu sou doutoranda em História pela Unicinos, estou junto com o Otávio, então, coordenando esse simpósio temático. Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Otávio, Otávio Becker Neto, também sou doutoranda em História pela Unicinos, estou aqui junto com a Júlia, coordenando o simpósio temático 15, grupo de indivíduos sobre perspectiva da história social da propriedade da terra. E essa tarde, então, a gente vai ter no primeiro bloco quatro comunicadores, já tá todo mundo presente, o Ramon, a Caroline, a Luzimar e a Maria Cristina. A gente, como já tinha combinado nos e-mails, a gente tinha previsto um tempo de 15 minutos para as apresentações, né, solicitando mais uma vez, reforçando para o pessoal não passar desse tempo, até, para todo mundo conseguir ouvir depois a fala do professor Benito Schmidt, que vai acontecer às seis ou sete horas da tarde, já não lembro. Mas, acredito que seja isso, eu posso já dar a palavra, então, para o primeiro comunicador. O que tu acha, Júlia? Pode ser. Pode ser, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. O trabalho, a comunicação que eu preparei para essa tarde, intitulado Os Quilombos Contemporâneos, a construção da territorialidade negra, um retrato de Elvésia, Bahia e a luta pela pré-reservação de suas terras, em 1970 e 2018, ela surge como fruto das investigações que eu venho fazendo sobre as comunidades negras rurais no extremo sul da Bahia. No primeiro momento, eu trabalhei com essa temática no trabalho de conclusão de curso, posteriormente, na dissertação do mestrado e a gente busca aqui discutir as ações empreendidas pelos moradores e moradoras da comunidade negra rural de Elvésia, que é situado no extremo sul da Bahia, na intencionalidade de preservarem as suas terras que, desde a década de 70, início da década de 80, eles passaram a sofrer por um processo de expropriação fundiária, um processo de avanço mesmo das empresas do ramo que trabalhavam com a celulose, com o plantio de eucalipto, e então essa foi a forma com que esses indivíduos pudessem garantir a conservação física do espaço que eles vinham ocupando, isso desde o finalzinho, desde, na realidade, durante todo o século XIX. Então, a construção da territorialidade negra no extremo sul da Bahia, ela começa a partir do século XIX, quando é formada uma colônia que vai ser chamada de Colônia Leopoldina, aqui no extremo sul, entre a comarca de Caravelas e a antiga Vila Viçosa. A Colônia Leopoldina, ela é formada na intenção de promover uma gradual substituição de mão de trabalho, né, da escrava para a mão de obra livre, e ela é formada a partir das prerrogativas do decreto de 1808, em que era permitido concessão de terras para europeus de outras nacionalidades que não portugueses. Bom, essa colônia é formada a partir de 1818, só que, ao contrário do que regia o decreto de 1818, eles vão fazer um incisivo uso de mão de obra escrava. Então, nós vamos ter o incremento da mão de obra escrava, a colônia deveria se ocupar com a plantação de itens de subsistência, no entanto, eles vão adentrar na produção e exportação do café, que é a cultura predominante durante esse período. Então, a construção da territorialidade negra no extremo sul da Bahia, ela começa a partir disso. Então, posterior, com o fim da abolição, em 1888, muitos desses colonos, eles abandonam as suas terras, porque a riqueza, até então, é mensurada pela quantidade de braços cativos e não pela extensão da terra. Então, esses espaços, eles ficam meio que abandonados e os egressos do cativeiro, eles constroem as suas territorialidades a partir destes elementos. Então, o primeiro ponto é que a construção dessa territorialidade negra no extremo sul, ela vem acontecendo desde o finalzinho do século XIX. Bom, como é que nós chegamos na comunidade negra rural de Alvesse? A comunidade negra rural de Alvesse, ela, assim como tantas outras aqui na região, ela é constituída por ex-escravos da colônia leopoldina e eles, essas pessoas, elas vão criar núcleos urbanos, vão criar vilas, vão criar distritos, que alguns existem até hoje, os que não existem até hoje foram vítimas da expropriação fundiária, da expulsão mesmo, da ação de grileiros, principalmente que trabalhavam para atender os interesses das empresas privadas. Bom, Elvesse, ela, ela, a partir do ano 2000, 2002, 2003, ela iniciou um processo que requeria do Estado o reconhecimento quilombola e, junto com esse reconhecimento quilombola, a demarcação e titulação das suas terras. Foi possível para os moradores e moradoras de Alvesse iniciar esse processo, porque com a Constituição de 1988, especialmente o artigo 68, ele vai dizer que aos remanescentes das comunidades de quilombos estava assegurado o direito de buscarem o reconhecimento e a demarcação de suas terras. Contudo, o artigo 68, especialmente, ele vai abrir uma série de possibilidades para que comunidades negras situadas tanto no campo quanto na cidade, eles pudessem garantir do Estado a legitimidade sobre a posse de suas terras. A princípio, o que a gente vem, vem, vem discutindo é que durante o período de construção da Carta Constitucional, até mesmo para aquelas pessoas que se envolveram no processo de elaboração da Constituição Federal, acreditava-se que, ou melhor, tomavam ainda uma dimensão do que seria os quilombos brasileiros, ainda numa concepção muito colonial, né, que é aquela dada pelo rei de Portugal, de que os quilombos eram locais formados por escravos fugidos, enfim. Então, durante a Constituição, o que transparece, durante a formação da Constituição, o que transparece é que eles tomaram uma ideia muito estática dos quilombos. Dessa forma, os demais espaços que foram constituídos pelos egressos do cativeiro, eles estavam teoricamente esquecidos. No entanto, a própria Constituição, com o uso do termo remanescentes de quilombos, eles vão possibilitar, né, o surgimento de agentes políticos nesse campo de disputa e de defesa das suas terras. E é nesse contexto que o distrito de Alvéssia se encaixou. Então, a partir dos anos 2000, eles, percebendo o avanço contínuo das empresas de celulose, desde a década de 70, eles iniciam o processo de busca por reconhecimento quilombola. Esse reconhecimento quilombola, ele é possível para a comunidade, aí, a partir de 2005, 2006, no entanto, existe uma outra problemática. A comunidade, ela é reconhecida como remanescente quilombola, porém, as suas terras não foram ainda tituladas. E essa titulação, ela enfrenta aí uma outra problemática, e são questões para pesquisas culturas, na qual eu venho aí, tentando me debruçar, que é, na realidade, a lógica ou a percepção que esses indivíduos, eles têm sobre o uso da terra. Porque com a demarcação e a titulação das terras, eles vão sair de uma lógica de terra privada e eles vão passar para uma lógica de terra comum. Então, essa ideia de terra comum, para muitos moradores, se apresentou como um entrave. Então, o processo, ele não foi, ele não avançou, ele chegou até o momento do reconhecimento quilombola. O reconhecimento quilombola foi importante para, de certa forma, frear o avanço das empresas de celulose, em relação à formação ou à defesa física do local onde eles estão inseridos. Porém, as questões, as questões referentes à demarcação, elas se encontram aí travadas por conta dessa não, dessa não, dessa não discussão ou dessa, ou até mesmo desse problema de não compreender a terra a partir de uma lógica, de uma lógica comum. E o que eu venho sempre batendo na tecla é que, por vezes, quando a gente vai trabalhar com essas comunidades tradicionais, a gente chega na, na, na ideia de que são espaços onde eles vão facilmente aceitar a ideia de uma terra comum e tal, só que são espaços que foram constituídos durante a vigência de um, de um sistema capitalista capitalista e, como tal, elas vão pensar também em, não na sua totalidade, mas em grande medida, a partir de uma lógica do sistema capitalista, que é a ideia aí de uma, de uma propriedade privada, onde muitos dos moradores, eles, eles alugam as suas terras para o plantio de eucalipto. Então, nós temos aqui no, no, no extremo sul, é, trabalhos, assim, bem significativos que vão surgindo em relação a essa, a esse direito fundiário, a essa, a essa propriedade da terra que diz respeito tanto às comunidades quilombolas, como também em relação às comunidades indígenas. É isso, Ramon? É isso, Ramon? Isso. Certo, obrigado. Passamos para a Caroline, então? Quem tiver material para compartilhar na tela, o pessoal pode compartilhar. Boa tarde a todos e todas, meu nome é Caroline Gonzaga, eu sou aluna do doutorado na pós-graduação em História da UFR, e eu faço parte da linha de pesquisa entre subjetividade, pluralidade, reflexão e sentimentos na história. A comunicação que eu vou apresentar hoje, ela foi intitulada de, entre fontes hemerográficas e microhistória, trajetórias de camponeses durante a revolta de Purecatu. Como eu já havia dito no resumo, essa comunicação, ela tem como objetivo apresentar alguns resultados que eu obtive durante a realização da minha dissertação em História, que foi defendida em 2020 na UFR. Com base em fontes hemerográficas, mais especificamente os jornais voz operária e imprensa popular, ambos editados e produzidos pelo Partido Comunista, eu gostaria de compartilhar com vocês as trajetórias de Francisco Bernardo dos Santos, Zé Sem Medo e da família Bilar, todos eles camponeses que se envolveram na revolta de Purecatu. Para isso, eu vou utilizar a microhistória como uma ferramenta metodológica, mas antes de adentrar nessa questão, eu gostaria de fazer um panorama macro-histórico do que foi a revolta de Purecatu. Então, essa revolta aconteceu no Norte Novo do Paraná e ela se estendeu entre os anos de 1944 e 1951. Entretanto, os conflitos pela terra nessa região, eles se iniciaram ainda em 1930, quando Getúlio Vargas lançou a marcha para o Oeste. Essa iniciativa do governo, ela tinha como objetivo ocupar o território nacional e, por esse motivo, vários trabalhadores foram convidados a se deslocarem para o Norte Novo do Paraná, que era uma região ainda pouco habitada. E, para eles obterem o título de posse definitivo das suas terras, eles tinham que pagar parcelas anuais durante seis anos e, no final de todos esses pagamentos, eles conseguiriam esse título de posse definitivo. Então, com a crise no mercado cafeiro, muitos latifundiários, principalmente de São Paulo, também se deslocaram para o Norte Novo do Paraná. Foi então que começaram a ocorrer grilagens nas terras dos camponeses. Em 1944, os poceiros fundaram duas as associações de lavradores para tentar legalizar essas terras e essa foi uma iniciativa que não obteve nenhum sucesso. Logo após esse episódio, houve uma escalada na violência, onde os latifundiários passaram a armar jagunços e perseguir camponeses, que também pegaram em armas para tentar se defender. Então, ali se armou um conflito um pouco mais sério, um pouco mais violento, né? Em 1948, o Partido Comunista, ele também se envolveu nos conflitos, ele foi convidado para conhecer a luta dos camponeses e resolveu apoiar esses camponeses, enviando armas para a região, militantes com treinamento em guerrilha e jornalistas também. Em 1951, a polícia, só um pouquinho que está passando um caminhão bem barulhento. Aí foi. Em 1951, a polícia e os agentes do DOPS, eles enviaram grandes contingentes para a região de Porecatu para prender os camponeses que estavam escondidos no meio das matas. Sendo assim, os grandes vitoriosos da revolta de Porecatu foram os latifundiários que estavam sendo apoiados pela polícia. Terminado esse brevíssimo panorama macro, eu queria fazer algumas considerações sobre a microhistória que auxiliou na reconstrução das trajetórias, que eu vou narrar posteriormente. Então, segundo o Jax Revel, a microhistória, ela é uma experiência de trabalho, feita por historiadores que se aproximam em função de sua sensibilidade e trajetória, mas cujos projetos, áreas e referências teóricas, podem ser muito diferentes. Para o Giovanni Leve, os historiadores que utilizam a microhistória, tem buscado uma descrição mais realista do comportamento humano, reconhecendo uma relativa liberdade do homem no mundo, mesmo que ainda limitados pelos sistemas normativos e opressivos. As ações sociais são vistas como resultado de uma constante negociação, manipulação, escolhas e decisões do próprio indivíduo investigado, e dessa forma é possível descobrir possibilidades de interpretações e de liberdades pessoais. Ainda que os trabalhos que se utilizam da microhistória tenham projetos, áreas e referências teóricas distintas, há alguns pontos comuns entre essas pesquisas, e são eles, a redução da escala, o debate sobre a racionalidade, a pequena indicação como um paradigma científico, o papel do particular, a atenção à narrativa, uma definição específica do contexto e a rejeição do relativismo. Assim sendo, a microhistória, ela nos dá a possibilidade de obter acesso ao conhecimento do passado por meio de indícios, sinais e sintomas, tomando o particular como um ponto de partida, identificando seu significado à luz de seu próprio contexto específico. Diminuindo a escala de observação na Revolta de Purecatu, é possível entrar em contato com muitas trajetórias de camponeses e de latifundiários. Hoje eu decidi apresentar para vocês três trajetórias de camponeses que fizeram parte dessa revolta. O primeiro deles se chamava Francisco Bernardo dos Santos. Dessas três histórias que eu vou apresentar, essa que eu mais tenho estima e também a que eu mais tenho familiaridade, porque ela foi o fio condutor de toda a minha dissertação e como o Francisco é um personagem bastante desconhecido, a reconstrução da sua história, ela se deu por meio de vários pequenos indícios, notas minúsculas nos jornais, então fazendo a junção de tudo isso, eu consegui entender um pouquinho do que aconteceu com ele. O Francisco, ele morava na Paraíba, antes de migrar para o território paranaense e eu não sei quando ele nasceu, nem em que cidade ele nasceu. Eu sei que ele chegou no Paraná acompanhado da sua família em 1942, acreditando nas promessas da marcha para o oeste. Ele fixou moradia entre as cidades de Florestópolis e Jaguapitã, ele também ajudou a derrubar as matas, estabelecer pequenas estradas e a sua família, junto com a família de outros camponeses, criou ali um pequeno núcleo habitacional, onde se produzia arroz, milho e feijão, e onde eles criavam aves e porcos. Devido às crescentes grilagens nas terras camponesas, o Francisco se envolveu na resistência armada, na revolta de Porecatu, e nesse episódio ele conheceu o repórter comunista João Saldanha, que mais tarde se tornou o técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Em 1950, chegou na propriedade do Francisco latifundiário Jeremia Lunardelli, que era conhecido como o Rei do Café, e que afirmava ser o verdadeiro dono das terras do Francisco. Então, no dia 31 de janeiro de 1950, a uma hora da madrugada, o Francisco teve a sua propriedade invadida por 50 praças e jagunços que queriam assassiná-lo. Sabendo de outros assassinatos que já tinham ocorrido com outros camponeses, o Francisco fugiu. Ele esteve em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, buscando apoio das autoridades para os poceiros na região de Porecatu. Ele chegou até mesmo a escrever uma carta para o presidente Dutra, tentando pedir um apoio aí, para essa questão das terras em Porecatu. Após ele tentar falar com as autoridades, sem sucesso, ele decidiu regressar para o Paraná, só que na cidade de Regente Feijó, em São Paulo, ele foi capturado em uma emboscada pela polícia, que havia sido avisada pelo deputado estadual do Paraná, Nísio Luz. Então, ele delata que o Francisco está voltando para o Paraná, a polícia vai lá, faz uma emboscada e prende ele. Depois da captura, ele não foi fechado pela polícia e ele passou 20 dias amarrado no fundo de um jipe. Passados esses 20 dias, o Francisco foi levado para a cidade de Jaguapitã, para servir de exemplo para outros camponeses que quisessem pedir ajuda para as autoridades, como ele fez. Então, lá em Jaguapitã, ele foi amarrado em uma árvore em praça pública por 18 horas e uma singularidade desse episódio é que eles amarraram Francisco do mesmo modo como se amarravam os escravos ou pelo ourinho. Então, essas violências, elas remetiam muito a esse período escravista no Brasil e era uma tentativa dos latifundiários de reestabelecer esse poder que eles tinham nesse período. Depois dessas 18 horas amarrado numa árvore, a polícia quebrou as duas pernas do Francisco, justificando que se eles não fizessem isso, ele ia fugir e, por fim, no dia 17 de abril, às 17 horas, ele foi morto por fuzilamento. Esse assassinato ocorreu na presença de policiais, jagunços e poceiros. Segundo os jornais do Partido Comunista, o mandante do crime foi o Jeremia Lunardelli, que era um grande latifundiário, tinha milhares, talvez milhões de pés de café. Vou passar agora para o segundo caso, que é o do camponês José Ribeiro, que era conhecido também como Zé Sem Medo. Eu não tenho muitas informações sobre esse personagem, mas o jornal Imprensa Popular narra um episódio da vida dele que parece uma epopeia, assim, que é muito fantástico. Em 1951, quando a revolta de Porecatu estava chegando ao fim, o Zé Sem Medo foi baleado por um soldado na cidade de Centenário do Sul. Os poceiros achavam que ele estava ou morto ou que ele havia sido sequestrado. E, de fato, ele havia sido sequestrado, ele foi preso pelo Tenente Paredes e foi amarrado no fundo de um caminhão. Mas ele conseguiu fugir e com uma bala ainda dentro do corpo, ele fugiu a pé para o Rio de Janeiro. Então, ele sai desse caminhão e vai a pé para o Rio de Janeiro, com a bala dentro dele, sangrando mesmo, e ele consegue chegar lá no Rio de Janeiro desse jeito. Lá, ele pediu ajuda para o jornal Imprensa Popular, que pertencia ao Partido Comunista. E o engraçado dessa história, que o Zé Sem Medo, ele concedeu uma entrevista para o periódico, onde ele diz, nunca fui comunista, não estudei o comunismo, como é que eu posso ser? Sei tratar da terra. Essa entrevista, ela foi bastante valiosa para compreender que a revolta de Porecatu não foi um movimento que visava uma revolução. Essa ideia, ela foi bastante difundida nos jornais da imprensa de referência na época, porque os camponeses estavam sendo apoiados pelo PCB. Mas com essas pequenas entrevistas, a gente vê que os camponeses, eles nem sabiam o que era comunismo, assim, eles aceitaram a ajuda do partido, porque eles precisavam de armas, porque eles precisavam de comida, porque eles precisavam de dinheiro. Então, seria mais nesse sentido, né? Infelizmente, eu não consegui encontrar mais informações sobre o Zé Sem Medo. A única coisa que eu sei é quando a revolta termina, ele ainda estava vivo. E agora, sobre a família Bilar, as fontes hemerográficas, elas são mais ricas ao tratar sobre a trajetória dessa família. E esse fato, ele se dá porque a matriarca da família, a senhora Antônia Bilar, ela se tornou uma espécie de porta-voz dos camponeses durante a revolta de Porecatu. A família Bilar chegou nessa região por volta de 1940. Nos primeiros anos, eles iam no lombo de burros até Presidente Prudente buscar mantimentos. Eles, assim como Francisco, derrubaram a mata, ergueram casas e fizeram roçados. E apesar das dificuldades, Antônia diz que a família dela era muito feliz. E ela chega a afirmar que, assim como cresciam as lavouras, cresciam também os filhos e os netos dela. Numa relação bem íntima aí com a terra. Terra no sentido de família, né? Não a terra no sentido de propriedade. E a situação da família Bilar no norte do Paraná era legalizada, porque assim que eles chegaram, eles buscaram informações no departamento de terras de Londrina. Então, a família tinha um protocolo, um recibo de 25 contos pagos ao governo e o recibo dos impostos que eles pagaram por dois anos. Em 1947, a família Bilar teve a sua propriedade invadida por 12 homens da polícia. Os filhos da Antônia foram presos e levados para a delegacia na cidade de Purecatu e o seu marido, José Bilar, ele foi chamado à cidade pelo juiz Carlos Valente. Quando ele chegou lá, ele foi ameaçado com fuzis para que ele assinasse a renúncia das suas terras e com medo das ameaças o José assinou, mas ele foi também falar com o inspetor de terras que afirmou que a propriedade da família tinha sido comprada pelo latifundiário Jerônimo Inácio de Souza. Com medo de maiores represálias, a família resolveu fugir para São Paulo a pé também, no meio do caminho. Uma das noras da senhora Antônia Bilar tinha recente de um filho, um recém-nascido que morreu nessa fuga, morreu no meio da mata. Eles tiveram que abandonar o bebê lá, morto, porque eles não tinham nem tempo de enterrar, porque eles estavam fugindo para São Paulo. Então, essa fuga foi muito traumática para a família. Quando eles chegaram em São Paulo, depois de um tempo, eles receberam a notícia de que o novo governador do Paraná, o Bento Munhoz da Rocha, que antes do Bento era o Moisés Rupião, né? Então, eles receberam a notícia que o novo governador do Paraná, ele iria devolver as terras para os camponeses. Então, a família Bilar resolve retornar para o Paraná, para ver se eles conseguem rever a propriedade deles, e quando eles retornam para o Paraná, eles encontram todos os camponeses escondidos no meio da mata, com uma espingarda, esperando para matar ou para morrer. Então, quando eles chegam ali no Paraná, eles veem que não tem mais jeito, e eles resolvem se envolver na resistência armada também. A família Bilar foi muito importante, porque a Antônia, ela foi uma porta-voz dessa revolta, mesmo que nenhum homem, nenhuma mulher figure nas listas dos líderes da revolta, só a Antônia conseguiu falar com o jornal e dar uma entrevista bastante extensa, né? E a família Bilar também, o José, né? No caso, o marido da Antônia, ele sempre figura nas listas como um dos líderes da revolta. Então, nesse período que a família, que a família retorna para o Paraná, ela se torna bastante importante nesse contexto de lutas. com esses breves exemplos, né? De Francisco, do José Sem Medo e da família Bilar, meu objetivo foi demonstrar de uma maneira prática que essas vidas consideradas minúsculas, elas também engendram a grande história, né? E elas tornam essa grande história mais complexa, mais variável e mais humana também, muito mais subjetiva. Porque você falar sobre violência é uma coisa muito vaga, né? Você saber, de fato, que violências aconteceram, torna as coisas mais palpáveis. Por fim, eu agradeço imensamente a atenção de todos e todas, também agradeço a oportunidade de participar desse simpósio, muito obrigada. Obrigada, Caroline, parabéns pela pesquisa. Então, vamos passar para Luzimar. Você vai apresentar slides, Luzimar? Acho que não tem problema de conexão. Tão me ouvindo? Luzimar? Sim. Olá. Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Perfeito, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Luzimar e eu estudo, eu estou doutoranda na PUC de São Paulo, com a matrícula trancada esse ano, por falta de bolsa, mas não desisti da minha pesquisa. Eu trabalho com os pescadores artesanais da praia de Copacabana, no Poço 6. Juntamente, o projeto de doutorado tem a, por busca, compreender as disputas vividas entre os pescadores artesanais na praia de Copacabana, os vendedores ambulantes e os esportistas que ali trabalham e congregam daquele espaço para conseguirem o seu sustento. Bom, os pescadores artesanais já foram meu objeto de pesquisa no mestrado, que eu defendi agora em 2019, e a proposta aqui, o que eu pesquiso agora, nesse momento, são todas as questões relacionadas a esses três sujeitos, no período da, dentro do período de 1940 a 1980. E por que esse recorte temporal? Porque a gente está ali no período Vargas, onde você tem a construção do turismo, onde há também uma grande aproximação entre esses três sujeitos, e um pouco depois da formação das colônias de pescadores, né, porque a gente tem as colônias de pescadores, elas foram institucionalizadas no Brasil até 1923, pelo almirante Vilar, que formou mais de 800 colônias de pescadores. Os pescadores da praia de Copacabana, eles já, eles têm, dentro da história, tem pouco trabalho relevante sobre eles, né, o trabalho mais relevante que eu consegui encontrar quando eu estava construindo a minha dissertação, foi na geografia, e, mas o que eu consegui descobrir durante a minha pesquisa de mestrado, é que eles moravam ali, antes da cidade chegar ao bairro. Então, a gente, eu faço uma volta à construção de Copacabana e da, da gentrificação do bairro e, por conseguinte, da expulsão desses, desses trabalhadores enquanto moradores daquele, daquele, daquela localidade. Na década de 1970, os últimos pescadores, eles foram literalmente expulsos dali, enquanto moradores, ficando somente a, o espaço físico onde eles trabalham. Eles são detentores de um termo de posse, que dá a eles o direito do uso fruto daquele, daquele espaço físico, no entanto, a cada dois anos, eles precisam voltar na prefeitura e renovar esse termo de posse. Então, eles têm uma precariedade de, de, de vida, no sentido de, de que eles não têm o direito real na posse do trabalho, eles não podem modificar absolutamente nada, qualquer alteração que precisa ser feita, eles precisam da autorização da prefeitura, mexerem em qualquer coisa. A última reforma foi, aconteceu em 2008, que foi a prefeitura que fez, porque as, as instalações estavam todas caindo, é, eles fizeram uma solicitação e foi feita essa, essa reforma. Hoje, eles já precisariam de uma nova reforma, mas eles não podem fazer. E, naquele mesmo espaço, que é o último espaço de areia, bem exprimido ali, antes do forte, para quem conhece o Rio de Janeiro, é o último espaço de Copacabana, quando você está olhando para a praia do lado esquerdo, é, eles dividem esse espaço com muitos vendedores ambulantes, alguns desses vendedores ambulantes, inclusive utilizam as, as instalações da própria colônia, para exporem os seus, os seus materiais de venda, a maioria da, das, dos vendedores que estão ali, na verdade, são vendedoras, são mulheres, que levam comida e compartilham, vendem as comidas, inclusive, para os pescadores, e são, também é um grupo de trabalhador que, é, teve uma aproximação com os pescadores, na década de, de 1932, mais ou menos, na venda de peixe, né, então, dentro das fontes que eu já levantei até agora, no jornal, em um dos jornais que eu pesquiso, que é a tribuna, a tribuna, não, o Correio, é, tem uma reportagem do comandante Vilar, reclamando da ação dos vendedores ambulantes, porque ele diz que os vendedores vendem o peixe muito mais caro do que deveria vender. Então, essa, essa aproximação deles e essas, eles já vêm de longa data. A minha pesquisa busca, é, justamente saber o que, qual, como se dá, é, as disputas entre esses dois sujeitos primeiros, que estão na história daquele bairro há muito mais tempo, enquanto trabalhadores, e quais são as idades e as disputas entre eles. O meu terceiro ator a figurar na pesquisa, são os esportistas. Os esportistas, enquanto usuários da praia, para se divertir, eles estão ali, institucionalmente, né, desde a década de 1940, também. E, junto com as pessoas que vão ali se divertir, que foi o período que surgiu praia, surgiu o frescobol, e as escolinhas, que são os trabalhadores que vão ali com o seu ano para, é, fazer os esportes e conseguir o seu sustento. Então, naquele mesmo espaço onde os, os pescadores estão, tem hoje três escolinhas de, de, porte que levam seus alunos, alguns vão pra correr, outros vão pra nadar, e alguns outros pra fazer estandar perão. Então, eles estão no mesmo espaço físico de mar e de areia que os pescadores. Quem são esses, esses esportistas, que eu ainda não, não consegui mapear, quem são esses esportistas e por que daquele espaço que eles estão usando? Então, dentro daquela, da perspectiva de, de disputa territorial, de, é, uso do espaço, não só do espaço físico, mas também do espaço cultural, a cultura de uso da praia, se a gente levar em consideração que até, não muito tempo, a praia, especialmente no Brasil, não era lugar, considerado lugar de saúde, considerado lugar de despejo. A gente tem ali no, no livro, tem algumas, é, historiografias, né, Gilberto Freire, inclusive, fala que a, a praia era poderado lugar de jogar, é, lixo e, e corpos de pessoas mortas, despejos das casas e corpos de pessoas mortas. Então, a chegada do bairro de Copacabana, a chegada da cidade ao, ao bairro de Copacabana, é, transformou os usos da praia, e hoje a gente tem, né, a, a praia sendo utilizada de forma como a gente vê hoje, e os, os antigos moradores foram sucessivamente sendo expulsos desses locais. Eu uso como referência a Julia O'Donnell, que fez uma pesquisa bastante interessante sobre Copacabana, aquela fala, é, inclusive, livro, que invenção de Copacabana, onde ela transforma a transformação do agroal em um bairro chique, o bairro caro da zona sul do Rio de Janeiro. Além de, da, da Julia O'Donnell, eu, eu uso o Ângela de Castro Gomes, para falar sobre o período da construção do trabalhismo e da junção desses três sujeitos nos usos daquela, daquele espaço físico. Além disso, a minha busca é também pela, pela proximidade de origem. A maioria dos, dos pescadores são de origem nordestina, bem como são os vendedores ambulantes. E o meu último, é, a minha última linha de pesquisa é a função das mulheres, porque quando se fala em pescador, muito raramente se concebe a ideia de mulheres pescadoras, mas a colônia do Poço 6 tem mulheres pescadoras, tem mulheres na, na sua história, há muitos anos, e grande parte, vendedoras, também são mulheres. Então, a, a minha construção de tese é em cima também do gênero e da participação das mulheres nesse processo. E, só para finalizar a minha exposição, é, eu trabalho com a hipótese de que Copacabana, né, as areias de Copacabana, até hoje, são um espaço de disputas que são utilizados em vários sentidos, revelando contrastes e a evolução urbana do bairro de Copacabana. Então, dentro desses contrastes e desses paradoxos, estão os meus três sujeitos, os pescadores, os vendedores e os esportistas. É isso, muito obrigada a todos por ouvir, obrigada pela, pela aceitação do, do, do meu texto e sigamos na pesquisa. Obrigada, Luzimar, parabéns pela pesquisa e também pela persistência de continuar pesquisando sem bolsa, é isso aí, vai dar certo. Então, agora é a Maria Cristina. Maria Cristina, você vai usar slides? Sim, vou usar. Deixa eu tentar aqui compartilhar com vocês. Você cuida o tempo aí também? Como? Você pode cuidar o tempo, você mesma, ou a gente cuida? Deixa eu tentar aqui, peraí. E aí, vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Ainda não. Deixa eu só tentar mais uma vez, para a gente também não perder tempo, com minha inabilidade no, nessas questões. Quem não tomou baile dessas plataformas nesse ano, não viveu 2020. Nossa senhora. Verdade, verdade. Nada, né? A nossa monitora, Eduarda, ela está dizendo para a emissão share screen. Ela está. Seleciona a tela. É, eu estou indo lá, deixa eu ver. Sharing, let's monitor. E aí, estão vendo alguma coisa? Eu não estou vendo ainda. Ainda não. Mas, a apresentação de slides já está aberta no seu computador? Está, está aberta. Estranho. Espera, eu acho que agora vai, peraí. Foi? Agora foi. Sim. Achou, achou, achou. Maria Cristina, só uma coisinha antes. Como tu vai estar com a tela maximizada, tu quer que a gente avise no microfone, quando tiver faltando segundos? Pode ser. Sim, sim, eu agradeço, eu agradeço. É, dá um, é um F5 para ir pela cheia. Sim. Agora sim. Pronto? Joia. Pronto, então, boa tarde. Meu nome é Maria Cristina, eu sou mestranda da Universidade Católica de Pernambuco. É, eu vou falar no meu, a minha pesquisa é sobre a representação do cangaço nos jornais pernambucanos, Diário de Pernambuco e Diário da Manhã, no período lampiônico. Mas, para essa ocasião, eu escolhi falar só sobre o Diário de Pernambuco, que é parte dessa minha pesquisa. Então, o período que vai compreender essa minha pesquisa, como eu falei antes, 1925, que foi quando Lampião começou a aparecer em maiores, em maior quantidade no jornal, mas notícias sobre o jornal, sobre Lampião e sobre o cangaço. E vai até 1939, 38, na verdade, porque se deu a morte de Lampião. A princípio, eu estava considerando 39, para analisar a repercussão da morte de Lampião, mas eu resolvi voltar para a data realmente que a gente compreende, como período lampiônico, até por questão didática. Está mais fácil, deixou essa análise para uma outra pesquisa, né? E a escolha do jornal, propriamente, o Diário da Manhã, se deu porque ele era um jornal de oposição. Oposição, inclusive, ao Diário de Pernambuco, que tradicionalmente era ligado à República Velha. Então, os dois viviam em guerra, né? O Diário da Manhã foi fundado em 1927, por Carlos de Lima Cavalcante. Ele era um líder pernambucano, era revolucionário, juntamente com o seu irmão, eles criaram o Diário da Manhã e tempos depois chegaram a criar um outro jornal, o Diário da Tarde. A fundação desses jornais coincide bem com os movimentos que antecederam a queda da República Velha. E contribuíram com os movimentos que viriam a resultar na Revolução de Tinta. Inclusive, Carlos de Lima Cavalcante, ele era muito próximo de Betrinho Vargas. Então, com a Revolução de Tinta, Carlos de Lima Cavalcante veio a ser o interventor de Pernambuco, posto que ele ocupou por um bom tempo, afastando temporariamente do jornal. Mas o que acontece? Desde a formação do Diário da Manhã, ele tinha o nítido propósito eleitoral. O Diário da Manhã, obviamente, fazia um jornal muito contentuado, com ferramentas muito bem utilizadas, as notícias bem elaboradas, um corpo muito bem estruturado. Só que dava para ver o ataque do Carlos de Lima Cavalcante ao governo que o antecedeu, que era de Estácio Coimbra. Então, ele vivia, o jornal vivia de ataques ao Estácio. Então, o que é que acontecia? Ele utilizou do cangaço como mais uma arma de ataque. Então, não era incomum a gente ver notícias com ironias, com agressões, com chacotas e brincadeiras em relação ao governo do Estácio. Certo? É posto que o Diário de Pernambuco não ocupava, já que ele era ligado à República Velha. Então, ele mantinha-se neutro e, de uma certa forma, defendendo o Estácio Coimbra, mesmo depois, quando foi vendido ao Assis Chateaubriand. E foi um marco, um foral muito importante no Diário de Pernambuco, que faz parte da minha pesquisa do mestrado. Certo? Então, assim, existe essa identificação de momentos muito claro, né, em disputas entre o Diário de Pernambuco e o seu proprietário, que era de um alinhamento político diferente do Diário da Manhã, que era de Carlos de Lima Cavalcante, que veio a ser o nosso Pernambuco interventor, né? Então, eu procuro mostrar como vou passar agora para vocês os jornais, os recortes. Vou direto, vou até passar essa parte do período, já falei, a fundamentação teórica. Estou me embasando em Roger Chartier, Maria Helena Capilato, Tânia de Luca. Estou utilizando bastante Eric Robesbaum, porque eu desenvolvo muito a questão do banditismo social no meu trabalho. Realmente, eu tento buscar a identificação dos autores com a parte do banditismo social, a representação que não só tinha para o jornal, o cangaço e o lampião, como também na historiografia. Ver de que forma que estava sendo construída essa imagem, se o propósito da imagem era meramente social, ou se era comercial, né? Que é outro ponto que a gente pode observar nos jornais. O diário da manhã, como tinha um propósito de eleição e tudo, utilizava, obviamente, a imagem do cangaço e de lampião, extremamente ligada à parte negativa, uma representação negativa do cangaço e lampião, sem observar a sua origem, sem observar a questão social, diferente de outros jornais, como o diário de Pernambuco, que tinha um embasamento mais sociológico. A questão do banditismo social, da seca, da ausência do Estado, até da questão cultural, a gente fala muito aqui no Nordeste, que é a honra do sertanejo, né? Aquela questão de que o sertanejo deve ser corajoso, vingar a sua honra, vingar a morte de um pai, de um irmão, e que o derradeiro acabava fazendo com que se ingressasse no cangaço, né? Também estou tentando expor que o banditismo não é uma instituição nova, certo? É uma instituição antiga, mas que o termo cangaço é que foi bem ajustada para a situação nordestina. Aquele sertanejo errante, que estava nas catingas e vivia a cometer crimes, e é que ele tinha uma relação muito importante com grandes figuras, coronéis, políticos, pessoas simples, juízes e policiais, inclusive, porque era necessário para a subsistência do cangaço, e de Lampião, obviamente, que ele deu uma encortada no cangaço muito grande, era importante essa troca para poder eles obterem armamento, alimentação, repouso, no chamado os coitos, né? Que existem alguns tipos de coito, coito de repouso, coito de tratamento, coito de alimentação, coito de munição, são diversos coitos, e cada coito, o cangaceiro tinha uma finalidade quando procurava, né? Então, assim, a gente tenta demonstrar que existe por trás dos exemplos, simples, é, bandoleiro, uma figura muito complexa, e que os jornais tentam, de alguma forma, trazer, mas também, é, personificar uma região, personificar um governo, é, de modo que se atinja o objetivo, seja ele de venda comercial, como foi basicamente depois que o Diário de Pernambuco foi vendido para Cixateaubriand, ou de apoio situacionista, quando ainda era o Diário de Pernambuco ligado à República Velha e posterior, e quando caiu ligado às oligarquias, e o Diário da Manhã, que é o nosso objeto aqui, é, que tinha o, o, a questão eleitoral muito forte, e oposicionista, tanto é, que a gente vai observar, nessas, pronto, essa primeira imagem, a gente está vendo o Diário da Manhã, é, falando do Lampião, o Império de Lampião, sobre os Estados Unidos do cangaço brasileiro, imagem do, da edição de 26 de fevereiro de 1928, o jornal, o Diário de Lima Cavalcante, não era interventor ainda, era no período de Estácio Coimbra, um pouco anterior a ele, em seguida, a mesma coisa, é, monstruosos de Lampião, sempre colocando Lampião nessa imagem, é, de cangaceiro monstruoso, sanguinário, essa, está diretamente, é, atingindo o Estácio Coimbra, certo, aí a gente já percebe esse propósito, e, é, o Carlos de Lima estava dando a, a sua edição ao seu jornal, isso foi em 1929, logo em seguida, a gente, em 1901, aqui a data saiu um pouco errada, é, falando, as providências eficazes do governo de Pernambuco, foi justamente quando, é, Carlos de Lima Cavalcante tornou-se um interventor, do governo que foi, é, com Vargas, então, é, 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 a questão de meses, inclusive, a gente percebe uma mudança de discurso muito forte, e que passou-se a postura do Diário da Manhã, com ingresso de Carlos de Lima no governo. Pernambuco, essa seguinte, é de, é, também, é, peraí, então, instante, eu não estou conseguindo voltar. Vocês estão vendo ainda a, a charge que eu coloquei? Sim, é, inclusive, faltam quatro minutos agora. Deixa eu só botar na charge, que vai ser a, pronto, essa é de 1927, essa charge, é, a gente não conseguiu encontrar, desenhou, na verdade, a maioria, é, das charges do Diário da Manhã, era de Andrés Guevara, mas essa a gente não conseguiu identificar ainda, mas ela, é, dá bem para perceber que é o bandido lampião no, no, na lua, com o chapéu bem típico de aba invertida, o sertanejo e sua família correndo. Eu ocultei propositalmente o que está escrito embaixo, embaixo, em trecho de uma composição de Catulo da Paixão Cearense, João Pernambucano, uma música bastante conhecida na voz de Luiz Gonzaga, que diz o seguinte, não há urgente ou não lugar como esse do sertão, e de fato, foi bem, bem traduzida a realidade do sertão. Bem, essa foto era sempre utilizada pelo Diário da Manhã, um acervo de fotos muito interessantes de lampião. Então, eu concluo com essa foto de lampião, e espero ter conseguido apresentar a parte dessa minha pesquisa, que ainda está por concluir. Agradeço a todos, obrigada. Cristina? Oi? Vamos fazer as... de perguntas, então, eu acho que a gente... Para perguntas, colocações, eu acho que primeiro a gente pode deixar aberto para vocês, se vocês têm alguma consideração a fazer algum colega, algum comunicador. Eu já tenho algumas questões aqui, depois já posso passar elas em um segundo momento, mas se alguém tiver alguma coisa para colocar agora. Eu acho que eu vou fazendo as minhas questões, enquanto isso o pessoal vai pensando. Pode ser? Pode ser. Então, tá, pessoal, queria dar parabéns para todos, são ótimos trabalhos. E começando pelo Ramon, então, são... é mais questões de curiosidade, eu gostaria de saber quantas pessoas que vivem nesse... nesse lugar, né? nessa comunidade. E uma coisa que me chamou atenção na tua fala é que quando você falou sobre a colônia, né, dos imigrantes, você mencionou que esses imigrantes saíram do lugar e foram embora, foram para um outro lugar, né? E me chamou bastante atenção, porque aqui no sul, as colônias de imigrantes são... no século XIX eram super populosas, né? E havia esse deslocamento interno também, as famílias se deslocavam, mas eu não tinha conhecimento de nenhuma colônia que ficou... que foi abandonada completamente, né? Então, eu também não sei se você chegou a analisar, a estudar isso, porque já é um período bem mais recuado do... do que a sua pesquisa, né? Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, é essa questão. Para a Caroline, são perguntas mais voltadas para a metodologia, né? Eu gostaria de saber se você utilizou outras fontes, além dos jornais, tendo em vista, né, que a microhistória, ela... ela estimula o cruzamento de fontes diversas, né? E aí, também, é uma pergunta que eu também faço para mim mesma, nas minhas pesquisas, porque também busco me utilizar na microhistória, na tua opinião, qual é o... qual é o problema geral da tua pesquisa, né? Também pensando aí na microhistória. E, por último, como que você chegou nesses personagens, por que você escolheu eles, o que eles... como eles chamaram a tua atenção, né? Seria isso. E para Luzimar, a minha pergunta é um pouco baseada, assim, também no que... no que está no resumo, né, que você submeteu. Lá você falou um pouco sobre o uso do conceito de comunidade tradicional, e... eu não sei nada sobre isso, né? Então, eu gostaria de te perguntar, assim, o que você entende por comunidade tradicional, quais são os autores que você utiliza, né? Seria mais nesse sentido. E você falou que o relacionamento entre os pescadores e os vendedores, ele é, de certo modo, amistoso, né? Ele meio que funciona. Mas, talvez você tenha falado e eu não tenha prestado atenção, também estava... a conexão não estava 100%, então, em alguns momentos trancava. Mas, e como é a relação dos pescadores e dos vendedores com os esportistas, né? Como que se dá essa relação? E se você fez entrevistas com esses, com esses indivíduos? Então, pela sua apresentação, você menciona jornais, né? E eu acho que no seu resumo você mencionou uso de história oral. Então, como que você realizou a pesquisa? É, seriam essas as minhas perguntas. Agora, aberto aí. Se alguém tiver alguma questão para fazer o colega, pode fazer agora, senão já encaminho as minhas. Alguém tem alguma coisa para falar? Queria fazer mais um comentário rápido, do que uma pergunta, posso? Pode, claro. É um comentário para a Maria, que durante a sua apresentação você falou do Assis Chateaubriand, né? E só uma curiosidade, aí, o latifundiário que eu citei na minha apresentação, que era o Jeremia Lunardelli, ele era muito amigo do Assis Chateaubriand, inclusive ele doava obras para o Assis colocar em museus, assim, então eles tinham um contato muito grande, e ao que me parece, ele era muito ligado com outros latifundiários, grileiros, aqui da região do Paraná. Só uma curiosidade, assim. Vou fazer, então, as minhas questões. Primeiro, então, para o Ramon. Ramon, gostei muito da tua pesquisa, ela dialoga em vários pontos, inclusive, com o que eu pesquiso, eu gosto muito de pensar essa produção do espaço, as territorialidades. E, assim como a Júlia, que, como eu tinha comentado, a Unicinos, ela tem um núcleo de pesquisa bastante forte em colonização, tanto a minha pesquisa quanto a da Júlia perpassam esse universo bem fortemente. E eu queria saber de ti, se tu conseguiu observar que essa territorialidade negra, constituída no quilombo que tu analisa, ela foi constituída historicamente em oposição ao espaço colonial da Leopoldina, dentro de um regime de alteridade, se tu poderia dizer assim. E se ainda hoje é possível identificar isso no sentido da memória partilhada entre os grupos remanescentes do quilombo. Para a Caroline, eu, a minha primeira pergunta que eu tinha selecionado era exatamente a pergunta que a Júlia tinha feito para ti, sobre quais são as outras fontes que tu utilizou na tua pesquisa, até mesmo sabendo que a microhistória, ela gosta muito do cruzamento de fontes diversas, quais são os outros documentos que tu conseguiu levantar para fazer um cruzamento com as fontes hemerográficas, né, com os jornais. E uma pergunta que me surgiu foi se em algum momento das trajetórias dos personagens que tu pesquisou, se as trajetórias elas se cruzam, ou se elas só seguem rumos paralelos dentro da revolta. Minha pergunta para a Luzimar, eu achei bastante interessante pensar nesse espaço da Copacabana como um espaço de conflito entre esses grupos, né, e me veio uma questão, se chegou a dar uma olhada, ou se sabe de alguma coisa sobre a existência de processos crime aberto entre os indivíduos, entre os pescadores, os vendedores ambulantes, até mesmo os esportistas, porque aí pode ser talvez um meio interessante de se entender como é que se dá a organização social destes grupos dentro da praia, né. E Maria Cristina, também para ti, eu também tenho uma questão para ti. Eu fiquei pensando, eu queria que eu ouvi um pouco de ti, o teu aporte metodológico, como tu tem pensado, eu achei muito legal algumas charges que tu trouxe ali, se tu chega a fazer análise magética dessas charges, e eu também fiquei pensando se tu chega a ter o conhecimento da autoria dos desenhos, eu vi que teve um ali que tu não chegou a identificar, né, mas tu chega a buscar um pouco o contexto de onde vem esses chargistas, de onde está vindo essa produção, para além da posição editorial dos jornais, né. É mais ou menos isso. E obrigado por todos os trabalhos, todo mundo que apresentou, foi muito bom ouvir. Acho que a gente pode começar na ordem das apresentações, né, com o Ramon. Certo. Gente, então, vamos lá. Em relação às duas primeiras perguntas, né, da Júlia, quantas pessoas que vivem nessa comunidade e a relação, né, do abandono das terras. Bom, Elvesse é um distrito, né, ela é um distrito do município de Nova Viçosa e é o maior distrito desse município. Nova Viçosa é a antiga Vila Viçosa, né, no qual a colônia Leopoldinha, ela estava nas proximidades. No último censo, tinham mais de 3 mil famílias, que é porque Elvesse, ela é dividida entre o núcleo urbano e o núcleo rural. Então, nós vamos ter uma formação de uma cidadezinha pequena e, como tantas outras, né, a sua extensão rural. Então, é assim que é organizado o local e é tanto que é uma, as pessoas até chamam Elvesse de um quilombo moderno, porque você chega lá e é uma cidadezinha do interior, como qualquer outra, mas que tem essa relação aí histórica direta com esse processo de escravização na região e ela tem essa formação que é oriunda dessas pessoas. Em relação à questão da colônia, propriamente dito, desde o mestrado, o fim do mestrado, na realidade, eu passei aí o ano de 2019 e o ano de 2020, a gente está aí encaminhando para o fim, bem dividido nessa, em relação à temática do recorte do século XIX, propriamente dito, a colônia Leopoldina e um recorte mais aí voltado para a história do tempo presente, né, que aí a gente vai, eu trabalho com metodologia da história oral, trabalho com fontes orais para poder discutir essas questões. Então, é a partir da história oral que eu cheguei na colônia Leopoldina, porque eu trabalhei com a questão da memória e para as pessoas da comunidade de Elvésia, quando você pergunta sobre o lugar, você vai perceber que na fala deles, está sempre muito organizado cronologicamente como eles vão falar do lugar onde eles residem. Então, eles falam no primeiro momento da colônia Leopoldina, o segundo momento que eles destacam é o momento da construção e do funcionamento da estrada de ferro Bahia e Minas, que é aí no finalzinho do 19 e o início do século 20 e, por fim, o momento, o status atual do local, que é a comunidade remanescente quilombola. Em relação à questão do abandono das terras, foi uma questão também que surgiu ao longo da minha pesquisa e que é fruto de bastante questionamento em relação a isso, porque para as colônias estrangeiras, especificamente do estado da Bahia, que vão aparecer na província da Bahia, a única colônia que a gente tem notícias e que as fontes indicam, assim, uma maior longevidade, um maior cenário de prosperidade, foi a colônia Leopoldina. Além da colônia Leopoldina, outras colônias foram criadas e aí nós temos o registro de colônias mistas, formadas aí, tanto por imigrantes europeus, quanto por imigrantes portugueses, temos aí colônias militares, então, uma série de outras colônias que vão se formar em todo o território da província da Bahia. No entanto, essas colônias, por uma série de outras questões, elas não vão conseguir desenvolver um sistema produtivo econômico, que vai garantir para elas uma, digamos assim, uma estabilidade, tanto que uma das minhas indagações, dos meus questionamentos em relação a isso, quando eu trabalho o século XIX, é que, por exemplo, a partir de 1850, nós temos vários trabalhos que indicam uma forte crise de mão de obra aqui na Bahia, porque com o fim do tráfico, inicia aí o processo de tráfico interprovincial, então, os pequenos proprietários, eles vendem seus cativos para outras regiões, principalmente para o Sudeste, e isso não vai acontecer com a colônia Leopoldina, a colônia Leopoldina, ela mantém o seu estado de crescimento e o uso da mão de obra escrava, até mesmo porque eles vão incentivar o casamento entre escravos, a formação de família escrava, então, a manutenção da mão de obra na colônia Leopoldina, ela não se dá unicamente a partir do tráfico e também, mas também a partir dessa reprodução endógena aí da população cativa. Mas especificamente, assim, a pergunta, as fontes vai indicar que durante o século XIX, ou a partir aí da segunda metade do século XIX, boa parte dos proprietários de terra, principalmente os que eram suíços e dos reinos que posteriormente veio a se constituir como a Alemanha, eles já não moravam mais na região, então, as fazendas, elas estavam sob a tutela de feitores, de parentes próximos, os que não moravam mais no Brasil, migraram especificamente para o Rio de Janeiro, que aí é onde a gente tem aí uma das primeiras colônias suíças aqui no Brasil, então, eles vão para a região do Rio de Janeiro, então, quando é abolido o trabalho escravo, muitos desses proprietários já não estavam mais aqui, só que, na atualidade, a gente ainda encontra, principalmente, por exemplo, na comunidade de Alvésia, muitas pessoas que descendem desses, desses, desses colonos, se não necessariamente dos proprietários, mas dos parentes que tomavam conta da localização. Em relação a, só para poder encerrar aqui, a questão da construção da territorialidade, e aí essa questão surge para mim durante as minhas entrevistas, e é algo que me chamou bastante atenção, porque na comunidade ela não vai ter só pessoas negras morando lá, então, também tem pessoas brancas que, se não são descendentes desses colonos, eles migraram para a região, porque durante o iniciozinho do século 19 era uma região de produção econômica, até mesmo por conta da passagem da estrada, da estrada de ferro, e aí quando essas pessoas, que não são necessariamente as pessoas negras da comunidade, aí eles vão falar sobre o lugar, eles vão dizer assim, ah, mas com a abolição da escravidão, os escravos não tinham para onde, aí ficaram aqui, então, meio que relegam a construção desse espaço pelos egressos do cativeiro, como se eles estivessem ali, porque eles não tinham outro lugar para ir, né, a terra ficou abandonada, então eles continuaram por aqui, então, assim, e a memória é um campo de disputa para a comunidade, principalmente no que diz respeito a, da continuidade ao processo de demarcação da terra, então, a memória aqui, ela sofre essa, ela tem essa influência muito grande sobre os grupos que apoiam o reconhecimento quilombola, a titulação e a demarcação da terra e o grupo que se opõe a esse processo. Bom, é isso. Bem legal, bem interessante. Obrigado pelas considerações. Caroline? Bom, na primeira pergunta é se eu utilizei outras fontes além dos jornais. Sim, utilizei várias fontes além dos jornais. Na apresentação aqui, eu quis focar só nas fontes dos jornais, porque o nosso tempo é muito curto, né, então não ia dar para trabalhar tudo, mas eu utilizei duas biografias, uma do Pedro Pomar, que foi um deputado, que acolheu muitos camponeses no Rio de Janeiro, outra foi do João Saldanha, que foi repórter na região de Purecatu durante muito tempo, inclusive ele é bastante duro com o partido na biografia dele em relação à revolta de Purecatu. Eu usei também um diário que está no arquivo público do Paraná, que se chama Diário de Itajiba, que era um codinome de um militante do PCB, que foi para lá lutar junto com os camponeses, então ele anotava nesse diário quantos confrontos armados tiveram em tal dia, quem foi preso. Usei também o relatório da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, que trata sobre a revolta de Purecatu, e fiz um cruzamento também com literatura, usei alguns livros do Jorge Amado para reconstruir essa entrada do camponês numa mata inabitada, usei o livro Tocaia Grande para entender essas emboscadas da polícia de um modo mais literário, então eu fiz esse cruzamento de fontes. Qual que foi o problema geral da minha pesquisa? Quando eu comecei a estudar a revolta de Purecatu, quase todos os artigos e livros que eu liam dizia que a revolta de Purecatu era uma revolta do Partido Comunista, então era a guerrilha do Partido Comunista, o conflito do Partido Comunista, parecia que o Partido Comunista era a coisa mais maravilhosa do mundo e que os camponeses não existiam, eles pareciam que era um pequeno apêndice assim, que não fazia diferença nenhuma. E eu queria entender quem eram esses camponeses e se eles tinham protagonismo, se eles tinham mobilidades ali dentro. Então o meu problema maior da pesquisa foi compreender a revolta de Purecatu sem estar dentro desse contexto do Partido Comunista, eu queria entender as pessoas que fizeram parte dessa revolta e aí que eu descobri que os camponeses não eram comunistas, que essa revolta que o Partido noticiava nos jornais dizendo que eles eram contra o imperialismo norte-americano, que essa história não era bem assim. Então o meu objetivo mais geral assim da minha pesquisa foi essa, compreender essa revolta enquanto uma revolta dos camponeses para os camponeses e que visava garantir a posse de terras, não uma revolução comunista, uma revolução socialista. E durante a minha dissertação, a narrativa da família Bilar e do Zé Sem Medo que eu fiz para vocês, ela não ganhou muito destaque, assim, eu passei bem rapidamente por essas histórias. A história que eu mais me atentei foi a do Francisco, por isso que o título da minha dissertação é Somos Muitos Franciscos, iguais em Tudo e na Sina, que aí é uma referência ao poema Morte e Vida Severina, porque todos eles morrem de morte igual, eles vivem uma vida igual, então eu quis fazer essa referência aí. E como que eu cheguei nesses personagens? Em 2014, eu fazia uma iniciação científica que eu detestava, detestava muito, assim, porque ela era muito quantitativa. Meu objetivo era pegar todos os jornais comunistas, jornais editados pelo PCB e fazer uma contabilização de quantas vezes esses jornais citavam o estado do Paraná, porque como um partido comunista é um partido muito urbano, e naquele período o Paraná ainda era muito rural, o Paraná passava despercebido para o partido, né, então eu fiz toda essa quantificação, achei horrível fazer isso, assim, não aguentava mais tabela, gráfico de pizza, não aguentava mais ver gráfico de pizza, só que aí, no meio dessas, dessa pesquisa, né, quantitativa, que eu normalmente lia só a manchete, assim, da notícia e marcava, tipo, uma notícia, duas notícias, três notícias. No meio dessa, dessa pesquisa, eu comecei a ler algumas reportagens sobre o Francisco, e aí eu me apaixonei pela história dele, porque eu comecei a ler quando a propriedade dele é invadida. Daí eu fui procurar outras notícias, daí depois de um mês eu descobri que ele estava no Rio de Janeiro, e daí eu fiquei muito instigada, assim, para saber o que aconteceu com ele, assim. E aí, quando eu cheguei no jornal de de maio, que eu descobri que ele morreu, aí eu fiquei muito triste, foi uma desolação, assim, e eu fiquei muito envolvida nessa história, e foi uma coisa que surgiu do nada. Só que aí a gente se pegou perguntando, né, eu e meu orientador, esse personagem é real, ou será que o partido inventou? Porque é possível que o partido, porque como são jornais do PCB, é possível que eles tivessem inventado uma pessoa, né? E aí eu comecei a correr atrás desse personagem, e eu não achei nada, ninguém falava sobre ele, não tinha pesquisa sobre ele. No relatório da Comissão Estadual da Verdade, aparece o nome dele numa linhazinha, assim, escrito assassinado no dia tal. Então, eu comecei, entrei numa paranoia que talvez fosse tudo mentira. E aí, quando eu descobri que ele conheceu o João Saldanha, e eu li a biografia do João Saldanha, aí que eu falei, tá, agora eu sei que ele é de verdade, que o que aconteceu com ele é de verdade. Aí eu achei a do Pedro Pomar, daí eu consegui uma confirmação, que não era um delírio do partido, e aí foi assim que surgiu toda a minha dissertação, que foi em torno desse personagem. Se as trajetórias, elas se cruzam? Bom, eu não posso afirmar com certeza que no dia 25 de abril, eles se conheceram, assim, não tem como afirmar isso. Mas infere-se que sim, que elas se cruzam, porque são singularidades e particularidades que só teriam como acontecer se eles se conhecessem. O José Bilar, quando ele foge para o Rio de Janeiro, ele vai encontrar o Pedro Pomar. Aí o Francisco, quando vai para lá, vai encontrar a mesma pessoa. Então, é muito possível que entre eles, eles se conversassem e dissessem, quando você for para o Rio de Janeiro, você procura tal pessoa. Quando você for para Curitiba, você procura outra pessoa. Eu também sei que eles estavam no mesmo espaço geográfico, né? Apesar de serem cidades diferentes, eram cidades muito pequenas, então para ir de uma cidade para outra era muito rapidinho. E eu sei que todos eles estiveram envolvidos na luta armada. Não sei se todos estavam no mesmo lugar, né? Porque eles tinham fazendas, onde eles armavam cercos e ficavam escondidos, né? Em táticas de guerrilha. Não sei se todos estavam no mesmo lugar, mas todos estavam se comunicando entre si. Então, é mais uma inferência do que uma formação. que é muito importante. Então, é muito certo. Luzmar? Bom, começando pela primeira pergunta, você me perguntou se eu uso algum autor para falar sobre o conceito de comunidade tradicional. Na verdade, eu uso o decreto 6040, de 2007, que foi nesse ano também que os pescadores foram inseridos enquanto partícipes de comunidade tradicional. Então, eu me baseio nesse decreto para falar que eles são partícipes de comunidade tradicional. E, apesar de alguns historiadores dizerem que o fato deles estarem em Copacabana, inclusive, quem participou da minha banca de mestrado, me perguntou, eles realmente são partícipes de comunidade tradicional e estando naquele local? Sim, dentro daquilo que é previsto, eles são partícipes de comunidade tradicional e é nesse conceito que eu me baseio para trabalhar sobre eles. A outra pergunta que eu fiz foi sobre a questão de convívio entre os esportistas e os pescadores. O que eu pude inferir até agora é que, sim, a relação deles é amistosa, sim, eles têm um certo respeito um pelo outro, no sentido de que o local, principalmente, onde as pessoas praticam stand-up, perdão, é justamente no local onde os pescadores saem e entram do e param ar. Então, quando os pescadores estão volteando, normalmente, os esportistas abrem espaço para que eles ancorem, encostem os seus barcos. Então, até onde foi possível inferir essa relação é amistosa. Eu trabalho com história oral, sim, na verdade, o meu, a minha linha de pesquisa é basicamente sobre a, com a história oral, eu tenho a Alberta Verene e Alberta como a minha, quase como a minha bíblia de uso oral, eu também uso um pouco dos conceitos no Rafael Samuel e no SEB. Além disso, eu, assim como a Carolina, eu também uso outras fontes e para utilizar essas outras fontes, eu me baseio bastante no Thompson, especialmente na venda das esposas, que ele usa o jornal para fazer toda a reconstrução da, foi a venda das esposas, e eu também utilizo alguns jornais. Então, eu utilizo os jornais que eu utilizo, são a Tribuna do Rio de Janeiro, o Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, o Jornal dos Esportes, e o Thompson me dá, o Eduardo Thompson me dá bastante subsídio de trabalhar com essas fontes do jornal. Além das revistas e das entrevistas e dos jornais, eu também trabalho bastante com leis e decretos, porque tanto os pescadores quanto, na verdade, os três sujeitos têm muitas leis que regulamentam os seus trabalhos, especialmente na, nos usos dos espaços públicos, como é a praia. Então, você tem legislações para os pescadores, para os vendedores, para os esportistas, então eu utilizo bastante essas leislações, além disso, eu uso os documentos dos próprios pescadores, eles têm um acervo documental bastante interessante, como eles foram institucionalizados em 1923, e naquele período não havia uma preocupação de guarda de documentos, tem pouco documento do período da institucionalização, mas a na década de 1930, a gente já tem um número maior de documentos que estão me servindo de fonte para tratar especialmente da presença feminina naquela colônia, que não era muito comum que naquele período as mulheres fossem para o mar, eram mais como elas tratavam da limpeza do peixe, da feitura das redes, não da pesca em si, mas a colônia de carna, elas já iam parar. E a pergunta que você me fez, Otávio, da existência de processos crimes. Como eu já estou trabalhando com muitas fontes, eu não vi processos crimes, porque os jornais, eles já me trazem muitas informações sobre, principalmente a atuação dos vendedores ambulantes. Então, os jornais, eles tratam muitos vendedores ambulantes em várias, em várias, várias reputagens, onde falam sobre brigas entre os próprios pedidos, chamados da polícia para tirar os vendedores da rua. Então, eu acho que diante do tempo que eu tenho, os processos crimes provavelmente me darão muitas fontes, mas eu não terei tempo de analisar todas as fontes. Eu teria que fazer uma opção e, no caso, eu optei pelos jornais, por conta de eu já ter conseguido essa ligação entre os três sujeitos. Eu acho que é isso. Certo, obrigado, Luzmar. Maria Cristina? Bem, é importante acrescentar que, acho que tem três meses que eu estou nesse trabalho. Originalmente, eu ia fazer uma... processos criminais do cangaço, que eu sou... Minha formação é jurídica, eu trabalho no tribunal. Então, surgiu a ideia de pegar os processos criminais, fazer uma análise nesses processos para entender a representação que era dada ao cangaço e, especificamente, a Lampião, né? Através desses processos criminais. Então, com a pandemia, o meu local de pesquisa fechou, eu não tive mais acesso. Aí, tive que ir junto a um tentador, buscar uma outra opção. E foi justamente a análise, a mesma análise, só que eu sairia da análise que... documentos judiciais, que a Arlec Fage estava limitando lá. passaria a análise de documentos impressos, né? De periódicos, de jornais. Então, eu tive um... Tive que recomeçar, né? Pegar a Maria Helena, a Maria Deluca e... garimpar ali informações. Meu trabalho não é uma dissertação, é um relatório. O produto vai ser uma cartilha complementar ao livro didático para tentar desconstruir um pouco a imagem de Lampião. Não vou, obviamente, qualificá-lo como um anjo, como um bondoso, mas tentar reconstruir a imagem passando a questão da... da seca, do sofrimento, até a questão da cultura nordestina muito dura e severa e que se nascia com aquilo. Então, o Estado estava ausente, como é que seria? Então, essa é a minha cartilha para o ensino público, o aluno do nono ano, nono ano especificamente, vai ser voltada para isso. Então, a gente vai colocar nessa cartilha essa... a charge que eu mostrei para vocês. Essa é a única charge que eu estou procurando, prejando para encontrar a pessoa que fez essa charge. Charge só terá essa. Não era comum. Charge nos jornais. Na verdade, eu só encontrei essa. Na pesquisa dos dois jornais, no Diário do Pernambuco e Diário da Manhã, charge já não era normal. E ainda mais contra o cangaço, era mais difícil ainda. Então, eu só encontrei essa. E as outras são notícias que deixam bem expostas a tendência de cada jornal e de que forma a gente pode confrontá-las. Então, assim, eu estou tentando fazer isso nessa minha cartilha, para o ensino público, para poder dar um... dar mais riqueza de informações, sair daquele tradicional, do cangaço em um parágrafo. Foi o que eu aprendi, que talvez seja... Eu, aqui do Nordeste, aprendi isso. Cangaço em um parágrafo. E tem que passar a realidade no sertão nordestino. Essa situação triste que eles passaram e que não justifico, nem digo que tal que é. Mas procuro compreender dentro de uma cultura, dentro de uma perspectiva maior, mais ampla. Não apenas aquela de que fez um crime, é bandido. Vamos entender, é bandido. Mas vamos tentar entender um pouco o que está por trás e passar para esses alunos o que existe além do crime que eles cometiam. Existia o sofrimento, existia os coronéis por trás, que estavam sempre julgando. Então, é uma complexidade muito grande que eu tento passar de uma forma mais gata e leve, com cores atrativas, imagens, misturando o bonequinho de barro da Feira de Caruaru, que representava a Maria Bonita e Lampião, fotografias tipo gravuras, passagem e recortes de jornais. Legal, e parabéns pela proposta de produzir esse material didático. É muito interessante quando a gente consegue transpor o nosso conhecimento da academia para o ensino público, especialmente. Alguém tem mais alguma colocação? Pessoal, a gente ainda tem mais uns minutinhos até encerrar essa primeira sessão. A gente pode encerrar, obviamente, antes. Mas, se alguém quiser usar esse tempo que está sobrando para fazer alguma colocação, está lido. Eu até falei para a Caroline que, quando ela fez o comentário sobre a CIS, está no chat aqui, que era praticamente um povo. Estava em Caracanto, vários jornais, começou com um, dois, três, quando a gente via, já estava dominando tudo. Só isso. Obrigada. Só um mesmo comentário aqui. Só um comentário aqui. Bom, o Keryl vai falar primeiro. Pode falar, Ramon. Bom, então vamos lá. Mesmo aqui, um comentáriozinho na fala da Maria, e a questão do cangaço, principalmente para nós que estamos no Nordeste, a importância de retratar a temática e nessa perspectiva também da história social, entender esse cangaço a partir das revelias do Estado. Nós sabemos que, como o próprio Durval Muniz, e tantos outros vão trazer essa ideia de construção do Nordeste, a invenção do Nordeste. Então, como é que esse Nordeste é figurado no imaginário nacional e a importância de trazermos essa construção social do que teria sido esse dito banditismo, do que teria sido esse movimento no cangaço, a própria figura do Lampião que traz, que tem aí uma divergência muito grande sobre Lampião, sobre o seu grupo, e a importância de nós frisarmos sempre em que contexto social que esses indivíduos surgem, de que Nordeste nós estamos falando, de que região nós estamos falando, qual o Estado, qual a situação econômica, política, em que esses indivíduos, em que esses indivíduos eles estão. Então, assim, também já tive a oportunidade de ouvir alguns trabalhos, de ver, presenciar apresentações de trabalhos a respeito do cangaço, e eu fico muito feliz porque nós estamos vendo aí que essa produção ela continua e ela não pode parar, né, porque se a gente comprar, por exemplo, a ideia do que algumas pessoas vão dizer em relação a isso, a gente acaba perdendo os elementos sociais, né, do que foi o cangaço, do que foi a figura do Lampião e das pessoas que estavam aí com ele, parabenizar, mais uma vez, um trabalho. Luzimar, pode falar, tinha dado uma travadinha antes, quando sentou. Ah, na verdade, eu só queria parar todos pelos trabalhos e dizer o quanto é importante que nós continuemos as nossas pesquisas apesar de, ou seja, apesar da pandemia, apesar da falta de verba, apesar da falta de incentivo, apesar da falta de credibilidade que nós estamos sofrendo nos últimos tempos. Então, nós, enquanto historiadores e pesquisadores, estamos o tempo todo sendo diminuído, né, é uma é bobagem, você vai estudar isso pra quê, e hoje, com essa crença, né, vinda de, do mais alto poder do nosso país, faz com que muitas e eu participar de um salto dessa, com exposições de trabalho tão interessantes, tão necessários, e ver que as pessoas não estão desistindo. Então, parabéns a todo mundo que está participando, parabéns aos organizadores por acreditarem, por nos permitirem participar do trabalho, eu acho que esses passos, mais do que nunca, eles são essenciais, são necessários, e são indispensáveis pra que a gente não desista do nosso trabalho. Era isso. Tem toda a razão, Zimar, obrigado pelas palavras, eu acho que complementando o que tu disse, nós é historiadores, pesquisadores de humanidades, de modo geral, a gente faz uma linha de resistência frente aos retrocessos que a gente está passando e vivendo ultimamente, especialmente nesse desmonte do ensino brasileiro, não só no âmbito do ensino superior, como a educação de modo geral, né, mas é isso e seguimos pesquisando e resistindo, apesar dos pesares. Júlia, tu gostaria de falar mais alguma coisinha, as palavras de encerramento desse primeiro momento? Eu só queria, gostaria de agradecer por vocês terem escrito os seus resumos e terem passado aí essa metade de tarde conosco, acho que foi um diálogo bem bacana, bem interessante, parabéns para todos, são excelentes pesquisas, muito interessantes, e a gente se encontra por aí nos eventos de história, né? Eu acho que naquele caderno de resumos que eu enviei tem os contatos meu e da Júlia, mas quem quiser entrar em contato eventualmente está livre para fazer, também pode procurar nas redes sociais, e é isso, a gente pode ir se falando e conversando. Muito obrigado para todo mundo, pessoal, parabéns pelas pesquisas, pelas apresentações. Eduarda, agora a gente precisa da tua ajuda para saber o que a gente faz aqui. Acho que é só sair da sala, não? Eu acho que você, sim. Sim. Tchau. 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 teve a oportunidade de conversar diretamente, que estávamos com os outros participantes, mas aproveitar para nos apresentar. Eu sou o Otávio, sou doutorado da Unicinos, meu grande professor. Eu sou a Júlia, eu sou colega do Otávio, lá na Unicinos, e também estou no doutorado. Só ressaltando, então, que as as pessoas, elas têm previsão dentro de 15 minutos. Dandara, se puder fechar o seu microfone, só um minutinho que está dando eco. Alô? Pronto, acho que passou. Então, as apresentações, se elas puderem ocorrer dentro dos 15 minutos previstos, e as pessoas também estão livres para compartilhar a tela, fazer a apresentação da slide, se quiser. Nesse momento, então, acho que a gente pode passar a palavra à primeira apresentadora da tarde, do segundo turno da tarde, que é a Dandara. Pode ser, Júlia? Pode, pode ser. E aí, lembrando que, para quem compartilhar a tela, a gente lembra, daí, quando faltar cinco minutos para acabar o tempo, a gente fala no microfone, daí, quando estiver faltando, porque eles não enxergam o chat. Se não forem utilizar o compartilhamento de tela, daí a gente, a Eduarda, a nossa monitora que está conosco, ela avisa no chat. Certo? Então, tá. Dandara, a palavra é tua. Palavra comigo? Vocês estão me ouvindo? Eu preciso... Sim. Estamos te ouvindo, só a tua imagem está congelada para mim. Pronto, voltou. É, para mim também. É, mas está dando para ouvir, eu preciso apertar alguma coisa, não, né? Não, está tudo certo. Ah, tá. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela. Meu Deus, cadê? Share screen. Não é essa aqui, compartilhar. Boa tarde, meu nome é Dandara, Câmara Rodrigues Freire, eu sou estudante da graduação da Universidade Estadual do Maranhão, faço história, né? Eu sou... faço parte do grupo de... grupo de estudo da questão agrária brasileira, da UEMA. Eu iniciei esse ano, né? Sou bolsista voluntária também, iniciei esse ano, eu estou um pouco nervosa, espero que já, desde já, me perdoem. Mas, bora lá. A gente, dentro desse projeto, né? que eu faço parte da Bolsa, a gente trabalha com o assentamento Cristina Alves e com o desenvolvimento das práticas agroecológicas que eles fazem na cidade de Itapé-Curumirinha, aqui no Maranhão. O Brasil, ele possui uma das maiores desigualdades sociais e concentração fundiária do mundo, né? Isso tudo é legado de um processo histórico, excludente da distribuição das riquezas, né? Essa estrutura da grande propriedade, ela foi priorizada desde a colonização, né? Com a César Marias e ela foi consolidada com a promulgação da Lei de Terras, né? Atualmente, essa estrutura, ela vai persistir, ainda que sobre uma outra configuração, né? E ela vai culminar nesse campo extremamente desigual que a gente tem aqui no Brasil. No século XX, em meados do século XX, vai começar a se ter as primeiras organizações e articulações que vão começar a falar sobre a reforma agrária, né? E esse primeiro ciclo, né? Ele vai ser muito vinculado ao Partido Comunista e ele vai sofrer uma grande... As ligas camponesas e ele vai sofrer uma grande desarticulação com o golpe de 64, né? Que vai prender e assassinar muitos desses líderes, dessas lideranças, né? Então, no final da década de 70, né? Que vai... Essas lideranças, elas vão se reorganizar, né? Por conta do aumento do conflito de terras, de novo, né? Gerado pela modernização da agricultura, que vai expulsar muitos trabalhadores da sua terra. Além disso, os planos fracassados de colonização, né? Implantados pela ditadura militar. E com apoio também dos segmentos mais progressistas da Igreja Católica, né? Que aderiram à teoria da libertação, vai haver essa reorganização desses agricultores. E, nesse contexto, vai surgir o MST, né? Que ele foi formalizado em 1984, e, desde então, ele tem se destacado como uma importante força coletiva no Brasil em prol da reforma agrária. Aqui no Maranhão, houve a tentativa de implementação do MST desde a criação formal do movimento, em 84, né? Nessa época, o MST, ele era muito ligado aqui no Estado com a Centru, né? Que era o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. E tinha essa grande vinculação, mas, a partir de 89, né? A partir de uma ideia de que o MST deveria ter sua própria organização, como um movimento social autônomo, eles passaram a se desvencilhar, né? Na década de 90, né? O MST, ele passa a se consolidar no Estado do Maranhão, né? Mediante a criação de acampamentos em diversas regiões, para além do sul do Estado. Porque aqui no... o MST aqui no Estado, ele tem uma característica, que ele é muito para o sul do Estado, sul-oeste do Estado, tanto que a própria central do MST, ela não é na capital, é um dos poucos estados que não é na capital. A base do MST, ela é na cidade de Imperatriz, que é uma cidade mais ali ao sul-oeste, aqui, sudoeste, aqui do Maranhão. é uma das particularidades aqui dessa... do MST aqui no Maranhão, né? E, no primeiro momento, é... Aqui, outra particularidade aqui do Maranhão é que existem mais de mil assentamentos, acho que, se eu não me engano, o Maranhão é o Estado que tem mais... o segundo Estado que tem mais assentamentos, né? Projetos de assentamentos criados, ou em andamentos, mas apenas 70%... 70% desses mil são vinculados à organicidade do MST. Então, mesmo o MST sendo um dos maiores movimentos aqui no Brasil com relação à questão da reforma agrária, aqui no Maranhão, ele não tem uma... uma expressão tão grande conta de outras particularidades aqui do Maranhão. O campesinato, ele é muito diverso, a gente tem a questão das quebradeiras de coco, que elas são organizadas, né? O movimento interestadual das quebradeiras de coco, que também é um movimento muito forte, tem vários quilombos também. Então, a gente... não que esses movimentos eles fiquem se estapeando entre si para ver quem é organizado, quem é vinculado a quem. Na verdade, pelo contrário, existem até muitas parcerias, né? Mas eu falo, assim, da vinculação orgânica direto ao MST. Então, aqui... e dentro essa... dentro... a partir do quarto congresso, né? Do MST, ele passou a buscar uma maior... uma nova organicidade para buscar maior... ampliar essa... a capilaridade do movimento entre as bases dos assentados, né? E, para isso, ele fundou essa nova organicidade, né? Baseado em brigadas, né? De 50 a 500 famílias. Só que aqui no Maranhão, se manteve a antiga formação, né? Que é com relação às regionais, né? E, dentre essas regionais, o Maranhão tem cinco regionais. dentre essas regionais, a regional de Itapecuru, né? Que conforme a cidade de Chapadinha, Itapecuru-Mirim, e Coelho Neto, é uma das regionais que ela é mais ativa e que ela proporcionou um pouco mais dessa expansão do... do MST aqui no estado. A cidade de Itapecuru-Mirim é essa aí, em vermelhinho, ela é bem no norte e ela proporciona... essa grande força da regional de Itapecuru, ela proporcionou uma expansão do movimento do MST aqui para o norte do estado. Itapecuru-Mirim é uma cidade que ela é a duas horas e 15 minutos aqui de São Luís, da capital. E... é... 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 a... por volta... Ah, meu Deus. Duas horas e 15 minutos daqui de São Luís e... é... dentro desses... desses... o primeiro assentamento que ele vai ser criado lá em... em Itapecuru-Mirim é o assentamento Conjeção da Rosa, em 1998. Tem o assentamento Padre Josimo também, já em 99, né? Padre Josimo é o nome de um... era o coordenador da CPT que ele foi assassinado em 86 é... que também é uma... uma... foi assassinado numa região de grande conflito aqui, né? Que é a região do Bico do Papagaio, lá mais para próximo de Imperatriz, ao sul do estado. E essa regional de Itapecuru ela é muito alinhada a esses princípios orgânicos do MST, né? As decisões elas são tomadas geralmente em conjunto com a base e dentre esses assentamentos a gente destaca o assentamento Cristinal, que ele é o assentamento foi criado formalmente em 2007, né? E ele vai conformar duas grandes agrovilas, né? Que é a Vila Cabanagem e a Vila 17 de Abril. A Vila Cabanagem ela provém de Miranda do Norte e Matões do Norte, né? Que é outra cidade a uma hora de Miranda a gente já vê aí como a regional já mudou alguma dinâmica desse pessoal porque eram pessoas de Miranda que disputavam a terra em Miranda do Norte e Matões mas eles não conseguiram ter acesso a essa terra no local de origem e como houve a possibilidade de conseguir uma terra em Itapé-Curumirim essas famílias elas se deslocaram para Itapé-Curumirim para conformar esse assentamento São mais de 94 famílias que compõem o assentamento Cristina Alves e dentro desse dessa perspectiva a gente ainda tem um coletivo de mulheres do assentamento Cristina Alves que ele é um assentamento ele é um assentamento o coletivo ele a participação das mulheres ela é muito forte no assentamento Cristina Alves o próprio nome Cristina Alves é o nome de uma das assentadas que ela faleceu durante esse processo entre do assentamento da regularização e foi uma forma de dar homenagem para ele uma homenagem a ela e o assentamento Cristina Alves ele é muito ligado ao MST a organizidade do MST e através das suas produções a agricultura familiar o incentivo à agricultura familiar eles conseguiram inclusive aqui na capital que fosse criado só a agricultura da terra Maria Firmina dos Reis que é um espaço cultural do MST que além de ter um espaço para debates também tem um espaço para para comercialização desses 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 alimentos vindos da agricultura familiar e a partir disso aí Oi? Dandara desculpe interromper você ainda tem cinco minutos tá bom tá bom o solar cultura mariada cultural da terra Maria Firmina ele é um solar que ele proporciona esse grande acesso da cidade com o campo porque a partir desse solar várias pessoas elas passaram a ter mais contato aqui da capital com a produção da agricultura familiar feita nos assentamentos a gente tem também a criação da COPEVI a cooperativa mista das áreas de reforma agrária do Vale do Itapecuru e a gente teve também nesse tempo a criação da agroindústria da mandioca né a mandioca que é um é o instrumento é o o alimento base que faz a farinha e também com uma parceria do estado do governo que usa a mandioca como seu produto principal isso também serviu para enfervescer essa agricultura familiar lá do de Itapecuru Mirim também com apoio do MST foi criado o selo gosto do Maranhão né para identificar esses produtos advindos da agricultura familiar e a gente percebe a intenção na verdade era era fazer uma uma pesquisa com as pessoas né para entender um pouco se essa a gente sabe que o MST ele é um movimento que ele é muito marginalizado e se a grande atuação desse coletivo de mulheres do assentamento Cristina Alves lá em Itapecuru Mirim se ele ele consegue passar para as pessoas se elas conseguem essas pessoas dessa cidade elas conseguem ter uma ideia diferente desse movimento né por conta dessa atuação mais positiva e eles vendo a atuação deles eles conseguem ter essa essa percepção maior a intenção era fazer uma 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 pesquisa de campo né com as pessoas fazer entrevistas mas aí por conta da pandemia não foi possível ainda né concluir essa etapa da pesquisa de fazer as entrevistas com as pessoas da cidade mas aí a gente teve que se adaptar fazer algumas algumas modificações também para dar andamento na pesquisa com relação por exemplo a gente passou a ver como a imprensa noticiava essas essa essa atuação do coletivo Cristina do assentamento de mulheres Cristina Alves né e a gente percebe pelo menos na imprensa na imprensa oficial aqui do governo do estado a gente tem uma atuação muito positiva tem uma gestão muito positiva desse MST mas também a gente tem que levar em consideração né que a gente tem um governador que ele é filiado ao PCdoB ele tem umas práticas mais consideradas até comunistas né então tem todo esse esse lado e a gente não conseguiu ainda ver analisar algumas algum algum a imprensa local mesmo lá de Itapé-Curumirim mas está previsto isso também e eu acho que é isso desculpa qualquer coisa gente obrigada ai meu Deus como é que você sai aqui obrigada Dandara parabéns pela pesquisa agora passamos para a Juliana então não estamos te ouvindo Juliana ainda não na engrenagemzinha que tem que tem das configurações de câmera e microfone talvez pode acessar ali e ver se é o microfone do fone que quer usar eu imagino né daí tu pode ver se é ele que está selecionado ali se não quer fazer a troca e daí atualizar aqui a página novamente na sala final 2 2 3 1 2 0 0 0 0 0 Obrigado. Obrigado. Dandara foi muito bem na apresentação, não precisava ter ficado nervosa. Eu também estava na graduação, ficava sempre nervosíssima. Eu estava até pensando, meu Deus, eu vou apresentar, acho que é melhor desistir. Mas foi. Muito bem, parabéns. Em qual semestre da graduação você está, Dandara? Estou indo para o sexto. Já está indo para o final, então, né? Eu já estou pensando nos temas da monografia. Na verdade, eu estava tendo uma gastura esses dias para pensar, focar, o que é que eu vou falar. Porque eu quero continuar trabalhando com assentamento, mas eu quero entrar com a perspectiva de gênero, né? Trabalhar a questão do coletivo de mulheres. Ver se, talvez, tudo que o MST tenta implantar nos seus assentamentos, se realmente isso tem na prática, né? Sim, muito interessante. Não estamos te ouvindo ainda, Dandara. Eu acho que estou seguindo os conselhos da Eduarda de sair e entrar novamente, acho que melhora a situação. Obrigada. 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 Eu acho que os outros colegas não vão apresentar, né, Otávio? Eu recebi um e-mail hoje da manhã da Juliana de Azevedo sobre o envio do texto, mas o que eu tinha entendido é que ela compareceria, mas... Mas ela não mandou mais nada... O Claudinei... Acho que agora a gente vai te ouvir. Dandara, vou pedir para fechar o teu microfone também, Dandara. Alô, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Perfeitamente. Tive que adaptar no celular, e aí tive um problema, porque eu não vou conseguir projetar o meu PowerPoint que eu havia feito, né? Mas vou tentar fazer uma apresentação oralmente, né, da maneira que der. Realmente, eu não sei o que foi que eu testei alguns fones aqui, não tá dando certo. Bom, desculpem, primeiramente, esse atraso ali, né, porque essas realidades virtuais estão exigindo que a gente se adapte a várias plataformas, mas eu realmente acho que não estou sabendo manusear, não sei o que foi aqui. Bom, meu nome é Juliana Cristina da Rosa, eu sou cientista social, sou historiadora, né, mestre e doutora em História. Sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso, participo do Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade, né, e fiquei muito feliz e satisfeita, né, em ver o simpósio temático proposto pela professora Júlia, pela professora Otávio, que são, que abordam essa temática tão importante aí nos nossos dias, sobretudo diante de propostas de governo, de ações, que tem, como já foi colocado nas outras apresentações, é complicado a vida, né, a existência de muitas pessoas, e no caso de Mato Grosso não é diferente, né. Eu falo especificamente sobre uma temática que é a disputa em torno dos varjões do Araguaia, né, que todos conhecem como varjões do Araguaia, que são aquelas áreas que são inundáveis com as cheias, né, e até tinha fotos para mostrar, mas é bastante característica, caracterizada por ser bastante, um relevo bastante, assim, sem nenhum tipo de acidente, bastante plano, a presença de gramíneas, de árvores do cerrado, enfim, é um, digamos assim, algo bem característico dessa, dessa parte do Rio Araguaia, nas proximidades da Ilha do Bananal, que inclusive também tem enchentes periódicos e tudo mais, e com o tempo essa área foi sendo colocada como uma área de pastagens naturais, justamente por conta dessas gramíneas, né, que eram e foram utilizadas ali como alimento para o gado, né, e aí tem toda aquela expansão, né, não sei se expansão é a palavra, né, mas são os deslocamentos humanos que vêm do Paranhão, do Norte, né, vieram, claro, no Nordeste, de Goiás, e que vão se aproximando cada vez mais as margens do Rio Araguaia nessa área, né, nesse espaço onde estão localizados esses varjões. Então, na década de 30, especificamente 32, é uma família de sertanejos, se eles se colocavam dessa forma, acaba se aproximando e se instalando em um ponto específico, onde consolidaram o Mato Verde, para eles era um povoado, né, onde Lúcio Pereira da Luz e sua família, vaqueiros, outros agregados, parentes e tudo mais, passaram a ocupar essa área, né, só que eles já trouxeram um grande rebanho de gado bovino junto, né, passaram a ocupar primeiro essa área de Mato Verde, naquele momento, chamavam tanto de povoado como de fazenda, né, e aí depois esse mesmo povoado veio a ser emancipado na década de 760 como município de Luciara, em homenagem ao próprio Lúcio da Luz, né, Então, Lúcio Ara, em homenagem ao rio Araguaia. Então, é algo bastante característico, né, essa formação desse lugar, né, essa apropriação da terra e da natureza por essa família, pelos vaqueiros que vieram juntos, né, eles vieram do Pará, e ele descende de uma família de pessoas que também ocuparam outros espaços e formaram outros, entre aspas, povoados, né, com Barreirinha, Barreira de Santana. Então, seus familiares, a mãe e o pai, são filhos de pessoas que tinham, digamos assim, essa trajetória de deslocamento, de fixação em alguns lugares, e a apropriação da terra e da natureza, né. O que tem de diferenciado nesse caso é que ali, naquele ponto, era um território indígena Carajá, né, território tradicional, e também existiam, para além da margem do rio Araguaia, outras áreas que, em Lúcio da Luz, seus vaqueiros também foram ocupando e construindo retiros, os retiros onde se criava o gado, conforme a enchente do rio e tudo mais. Esses retiros vão sendo espalhados por uma área bastante expressiva, né, e aí eles começam a se fixar as margens do rio Tapirapé e do rio Chavantinho também, formando outros retiros, quando ele coloca famílias de agregados, os seus vaqueiros, né, para tomar conta do seu rebanho em determinadas áreas, onde eram construídos esses retiros. E aí, eles vão, avançam sobre o território Tapirapé, e avançam sobre um território, uma área, cuja presença do Chavante e dos Caiapó era muito significativa, né. O Chavante, eles constituem um território acima da Ilha do Bananal, que hoje foi identificado como a terra indígena Marauá de Sede. Era logo acima de onde esses sertanejos circulavam e estavam se apropriando de pontos em meio a esses territórios, em meio a essas áreas de transição, porque os Caiapó, o Chavante, transitavam por essa área, por essas áreas, entravam em conflito, né, com o Carajá, com o Tapirapé. Tanto é que Lúcio da Luz acaba acolhendo um grupo dos Tapirapé que haviam sido vitimados por um ataque de um outro grupo, o Caiapó, né, e ele mantém junto a uma de suas fazendas, estou cantando entre aspas, porque é uma categoria que está lá nas fontes documentais. E nesse arranjo, né, de relações de conflito, porque esses sertanejos exerciam violência e também sofriam certas violências, o rapto de mulheres era algo bastante, foi bastante documentado, de um lado e de outro, né, dos Caiapó e dos sertanejos. E as mediações, as alianças que se davam ali começaram a chamar atenção. Sobretudo, a partir da década de 30, bem do início da formação do próprio Mato Verde, a gente percebe a consolidação, digamos assim, de narrativas diversas sobre aquele espaço. Então, se tinha muita curiosidade, eu estava vendo isso em termos de jornais, por exemplo, sobre o Chavante, né, se construiu a ideia de que eles eram índios guerreiros e tal, e tem uma mística em volta do Chavante, e, por incrível que pareça, em 37, se lançou de São Paulo uma nova bandeira, uma bandeira em pleno século XX, que é a bandeira Anhanguera, que foi coordenada pelo Ribeiro da Silva. Depois disso, veio a bandeira coordenada pelo Willy Aureli, que era outro jornalista também, e coordenou a bandeira Piratininga. Eram bastante curiosos esses movimentos, pois eram incursões a esses espaços, a Serra do Rocador, passavam por Mato Verde, escreviam narrativas sobre os conflitos, sobre o próprio Lúcio da Luz, sobre a apropriação da terra, como que se dava essa conjuntura. Assim como outros antropólogos, na época, como o Charles Vagli, médicos, como... que eram ligados ao SPI, como o Cândido, me falhou agora a memória, e esses agentes históricos, eles faziam narrativas diversas, não só em termos de documento para as suas próprias instituições, mas publicavam livros sobre o contato com o outro, que eram os povos indígenas, claro, né, que é o estranhamento maior, mas também com a figura do sertanejo, né, que também causava estranhamento no seu modo de vida, no seu modo de lida com o gado, com a terra, né, nos casos dos Varjões, isso se mostrava bastante significativo, né, desde o XIX, outro de Magalhães, outros governadores, já, já, sempre pensavam naquela área com uma perspectiva utilitarista, né, como vamos aproveitar isso, como vamos aproveitar esses Varjões. E, ao longo do século XX, na segunda metade, isso se amplia ainda mais com os governos de militares, né, que passam a, no caso de Mato Grosso, a venda de terras públicas é algo absolutamente significativo, na segunda metade do século XX, e a sobreposição de títulos, né, então, além de já existir povos indígenas presentes ou em territórios, além de uma apropriação por parte desses sertanejos, né, além disso, vem a presença de empresas agropecuárias, e aí dinamizou e trouxe mais conflito ainda para aquela situação de fronteira, né, eu, particularmente, ainda concordo com essa ideia de que se colocou uma situação de fronteira, esse encontro desses diferentes agentes históricos foi bastante expressivo nesse, nesse, nesse período, né, os incentivos fiscais e tudo mais, então, um pouco acima de Luciada, em São Carlos do Araguaia, foi instalada uma das maiores fazendas do mundo da época, que foi a Suyami Sul, que tinha 692 mil hectares de terra, vocês que são do sul podem até estranhar mais, porque a gente está um pouco acostumado aqui no Mato Grosso de ver a documentação assustadora, né, a gente tem outros casos de colonizadoras que também se apropriam de um milhão de hectares de terra e tudo mais, mas é assustador, né, no caso de Santa Terezinha, que é o município vizinho, também a presença da Codeara, que se apropria de tudo, inclusive da área urbana, né, daquele município que estava em formação, então, os posteiros entram em conflito com aquela empresa agropecuária. E no caso de Luciara, né, as empresas chegam, fazendeiros chegam e chegam grileiros, pessoas que começam a adquirir títulos de terra em busca de incentivos fiscais, redução de imposto e tudo mais, que a gente conhece bastante essa estratégia, né, mas de fato não queria produzir, não queria plantar, não queria morar, queria ter terra, né, até em termos de especulação fundiária, Então, a Luciara tem uma estrutura fundiária hoje bastante característica, por quê? Sobreposição de títulos, títulos falsos na origem, por terem sido grilados, né, e também porque mesmo os descendentes do Rússio da Luz, por exemplo, a Noeli, que foi prefeita da cidade, o seu filho, Lincoln, também, apesar do poder político, eles não conseguiram regularizar as áreas que a própria, que o seu avô, o seu pai, havia se apropriado, né, então, áreas que eles conheciam, assim, como Fazenda Santa Rosa, Fazenda São Pedro, Fazenda tal e tal coisa, na verdade, eram pontos onde se colocava esses retiros, eles não conseguiram regularizar esses títulos de terra, justamente por conta de que era uma terra da união, né, eles não podem fazer uso do capião, e não conseguiram regularizar isso, né, depois, além desses familiares do Luz da Luz, alguns vaqueiros, alguns outros que chegaram depois, passaram a desenvolver formas de vida mesmo, de vivência, a lida com gado, essa característica do Varjão fez com que eles passassem a ser reconhecidos, a serem reconhecidos e se auto denominarem como retireiros, né, se colocando ali como uma população tradicional, e eles passaram, um grupo, né, bastante significativo, passou a reivindicar essa posse dessas áreas dos Varjões, mas não como uma propriedade de terra, mas como uma terra de uso comum, né, então a primeira estratégia deles, ainda quando Marina Silva era a ministra, tentaram transformar a área numa reserva de extrativismo, uma resex, não deu certo, né, por conta da lida com gado, não se caracterizou como extrativismo de fato, apesar de eles serem extrativistas em uma série de atividades, mas não era a principal. Aí, depois disso, eles tentaram a RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, né, se colocando ali, também uma proposta bem expressiva, né, que envolveria a parte significativa do município, das áreas de Varjões, né, porque as áreas mais altas dos municípios estão hoje ocupadas majoritariamente por milho, soja, as grandes commodities que o Mato Grosso sabe muito bem o que é. Mas as áreas de Varjões foram colocadas dentro dessa proposta de delimitação da RDS. Também, isso em 2014, teve uma forte resistência por parte da população citatina do município, apoio muito forte em termos de políticos locais, regionais, até nacional. A FAMATA, aqui, que é que ampara, né, o agronegócio também, se solidarizou em relação àqueles contrários à proposta. Esse criou também toda uma celeuma dizendo que seria mais uma terra indígena, né, dentro de Luciara, que o Luciara já tem até territórios demarcados e tal. E também porque, em 2012, essa mesma Suyamisu que eu havia mencionado, que tinha 692 mil hectares de terra, a sua área remanescente de 192 mil hectares foi delimitada e, enfim, houve uma desintrusão, a retirada dos não-índios da área em 2012, isso causou uma situação de comoção gigantesca na região, porque retirar pessoas, lá haviam, além de fazendeiros consolidados, né, eu falo fazendeiros no sentido de que eles não tinham títulos de terra, mas se colocavam como fazendeiros, além de poceiros, né, além de negociantes, por exemplo, tinha a instalação de silos, de armazenamento e tudo mais, o agronegócio se apropria, por mais que não consiga o título, mas ele produzia lá dentro daquela terra indígena que já estava delimitada desde 92, então, em 2012, eles são retirados de lá com a população de um povoado chamado Poço da Mata, então, isso gerou uma situação de pavor na cidade de Luciara, porque todos pensaram assim, todos não, de uma maneira bastante simples de dizer, havia a ideia de que aconteceria a mesma coisa, eles seriam todos retirados de dentro da cidade de Luciara, perderiam suas casas e tudo mais, para a consolidação dessa realidade. Juliana, desculpa a interrupção, dois minutos para a finalização, pode ser? Sim. Então, houve esse processo ali bastante forte de luta para que não se consolidasse as reservas de desenvolvimento sustentável. E Luciara, daquela, vamos dizer assim, daquele tempo lento, daquela ocupação que se deu lá, uma reocupação, na verdade, porque os caras já estavam lá, né? Lá na década de 30, agora, 100 anos depois, nós vemos quase 100 anos, depois nós vemos uma cidade imersa em conflitos, diferentes ordens, com diferentes agentes históricos, sim, disputa ali pela apropriação dos varjões. E lembrando, só para finalizar, os varjões hoje são importantes até para o agronegócio, que eles mantêm como uma área de preservação, que daí o restante da sua propriedade, que às vezes é um grilo, eles podem plantar soja, e ainda deixar, digamos assim, ambientalmente legal a sua produção. Então, os varjões hoje entraram nessa disputa, em linhas gerais, era isso. Sinto muito não poder apresentar as imagens, mas espero que tenha ficado compreensível aí a pesquisa que eu fiz aí durante alguns anos. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Muito bom. Deu para entender bem direitinho. Bom, então, vamos passar para as perguntas. Talvez ela volte para o computador, não sei. Pois é. Dandara, está aí? E aí? bem, a gente tinha quatro apresentações previstas para hoje à tarde, nesse segundo momento, somente duas comunicadoras apareceram, então, acredito que o certo seria nos encaminhar as questões, né? Isso. eu acho que só da gente começar a perguntar, eu gostaria de agradecer a Dandara e a Juliana, então, pelas apresentações e parabenizá-las pelas suas pesquisas. Agora, eu e a Júlia, a gente vai fazer algumas questões que a gente anotou e depois também deixa aberto para considerações e também para vocês fazerem o apontamento que acharem necessário. Pode estar com a palavra, Júlia. Tá bom, então, também agradeço e parabenizo a Dandara e a Juliana e para a Dandara eu teria perguntas, então, direcionadas ao MST, né? Como eu não pesquiso o século XX, eu pesquiso só o século XIX, então, XIX MST não existia, então, eu sei bem pouca coisa sobre o MST e aí algo que me chamou atenção, assim, na tua apresentação é que é quando tu falava das peculiaridades do Maranhão, né, em relação ao MST, é que existem assentamentos que não são vinculados ao MST, né? Muitos assentamentos que não são vinculados. Então, a minha pergunta é por que alguns não são vinculados, né, se existe uma explicação para isso, ou se é aleatório, né, e se existem diferenças entre assentamentos que são vinculados ao MST e os que não são, se possuem características comuns, né? Então, essa é a minha pergunta para a Dandara e para a Juliana, se tu pudesse falar um pouco mais sobre como aconteceu a expropriação lá do povoado, né, se, eu acredito que foi tanto por violência como pela via judicial, né, como tu mesmo falou na tua apresentação, mas se tu pudesse falar um pouco mais sobre isso, também falando das fontes que tu utiliza, né, para estudar esse local e o processo que acontece ainda hoje lá, e também o que aconteceu com os chamados retireiros, né, depois, mesmo depois das tentativas, das estratégias que eles utilizaram e mesmo assim eles não conseguiram a terra, né, o que que aconteceu. É isso. O microfone, Otávio. Sempre acontece, né, minhas questões, então, primeiro para a Dandara, novamente, parabéns pela pesquisa, a Dandara, muito legal, eu fiquei bem interessado quando tu disse no finalzinho do teu resumo e depois agora quando a gente teve a chance de conversar um pouquinho antes da Juliana conseguir se reconectar, eu fiquei bem interessado em como tu vai abordar a atuação feminina dentro desse assentamento do ST que tu tem estudado, se tu vai trabalhar essa atuação feminina mais num ponto de vista institucional do próprio MST, se tu pretende fazer trajetórias individuais, só questões para o futuro, para a tua monografia, para o teu TCC e perguntar um pouquinho também sobre quais são as fontes que tu vem utilizando até o momento, sabendo que alguns lugares já não estão permitindo acesso devido à pandemia, está todo mundo com problemas de acesso às suas fontes, né? E para a Juliana, Juliana, interessantíssimo, o contexto, assim, extremamente heterogêneo de pessoas atuando e uma disputa de narrativas sobre o domínio da Terra, muito legal. Legal, digo, assim, de interessante, né? Não eu entrando nesse ponto de vista. mas a minha questão, ela dialoga muito com o que a Júlia colocou, porque eu imagino que esse embate, para além das narrativas e das memórias produzidas por esses atores, que esse embate, ele deve ter sido judicializado em algum momento. Quais são as fontes judiciais que, elas são importantes para ti, para tu entender o conflito entre todos esses setores, esses grupos são tão diversos aí dentro do teu contexto. É, mais ou menos nesse sentido. Acho que a gente faz pela ordem de apresentação mesmo, começando pela Dandara, pode ser? Pode ser, sim. Com relação à atuação do MSC no Estado, não existe uma causa específica, assim, porque ela é tão tímida dentro, dentro desse mundaréu de, de, de assentamentos aqui que tem, mas acredito que é por conta da diversidade, assim, tem várias áreas de quilombos aqui também, e a gente tem a questão das quebradeiras de coco, que são um movimento específico, então, às vezes, elas se sentem talvez mais representadas, uma coisa mais direcionada para o extrativismo do babassu, aqui no Maranhão concentra 53% das áreas de babassuzal, então, eu acredito que seja nesse sentido, mas, os assentamentos que tem, eles são, eles conseguem ser bem participativos, assim, bem produtivos, eles conseguem levar o nome do MST até, esse de Itapecuru, por exemplo, meu primeiro contato com Itapecuru, na verdade, porque é a cidade da, da sogra do meu pai, então, várias vezes eu já fui lá e a gente percebe pela cidade, assim, as pessoas andando com boné do MST, as pessoas, elas, com camisa do MST e eu que moro aqui na capital, em São Luís, a gente não tem, a gente não percebe tanto isso em determinados espaços, a gente percebe algumas pessoas levantando essa bandeira do MST e lá, que é o interior, assim, uma cidade menorzinha, eu, nas poucas vezes que eu fui lá, eu consegui ver essa manifestação popular em prol do MST com relação à camisa, boné e é isso, com relação à minha futura pesquisa, eu quero, eu ainda não sei bem o que eu vou tratar, estou justamente nessa fase, assim, mas eu quero ver, o MST, ele tem essa política, né, dele buscar uma alternativa ao modelo do agronegócio e também esse modelo de sociedade que o capitalismo impõe, né, e uma dessas coisas, ele tem que lutar contra o patriarcado, então, dentro da estrutura da MST, tem toda aquela coisa de 50% homem, 50% mulher, mas a gente sabe que nem sempre essas determinações de cotas, a gente vê na própria eleição, que não é o suficiente para ter realmente uma representatividade dessa mulher, então, se essa atuação dessa mulher, ela realmente, ela vai se dar na prática, se isso vai ser só discurso, ou se ela vai, se vai se repercutir na prática, até mesmo na questão doméstica, por exemplo, da divisão do trabalho doméstico, porque a gente tem essas mulheres rurais, essas mulheres campesinas, elas sofrem essa dupla opressão, porque elas são do campesinato e elas são mulheres, então, ainda pode sofrer mais opressão ainda por questão da raça, então, desse contexto do capitalismo, elas são duplamente exploradas, triplamente exploradas, o próprio reconhecimento dessas mulheres como agricultoras, ele vai ser mais difícil que o dos homens, porque às vezes esse trabalho que a mulher faz, ele vai ser qualificado como ajuda e não necessariamente como um trabalho, mesmo que elas estejam ali na roça desde cedo, então, às vezes para pegar a aposentadoria ou até mesmo na titulação do assentamento, ou a titulação vai em nome do homem, não da mulher, a renda que gera essa agricultura familiar, essa roça, às vezes passa, fica na mão do homem, porque é como se o trabalho dele fosse entendido como principal e esse trabalho da mulher fosse só uma ajuda e ficasse assim na esfera doméstica, também tem a questão das mulheres, né, que elas, durante os acampamentos, às vezes, elas ficam junto com os homens, mas aí no momento que eles conseguem a titulação da terra, tem esse recolhimento dessa mulher, às vezes, que vai para, volta para essa esfera doméstica, então, eu estou tentando ver algo nesse sentido, assim, de ver se o que o MST está pregando, se esse modelo de sociedade alternativo, se ele realmente vai se dar na prática com relação à equidade de gênero. E, com relação às fontes, a gente, antes, assim que eu comecei, a gente fez uma lista das monografias, graças a Deus, ainda foi antes da pandemia, porque algumas, a Universidade Estadual, por exemplo, não tem as monografias disponíveis online, a Universidade Federal, ela tem, mas a gente conseguiu fazer uma lista dessas monografias, para ver qual era as que tinham a ver com o tema, da questão agrária e tal, e não foi possível, né, realizar essa pesquisa de campo, a gente já está tentando para ver se a gente faz esse ano que vem as entrevistas com o pessoal, porque a gente quer fazer entrevistas tanto com o pessoal do assentamento, do pessoal das comunidades que moram ali próximos, quanto com o pessoal mais da cidade mesmo, entendeu, para entender um pouco dessa percepção que eles vão ter do movimento. E aí, a gente pode até estar pensando em adiantar algumas coisas com o pessoal do assentamento, porque o professor já tem o contato deles, então a gente pode, talvez, fazer uma videoconferência, usar outros meios, mais com relação ao pessoal da cidade vai ficar um pouco mais difícil, talvez, redes sociais, talvez trilhar alguma coisa assim nesse sentido, eu não sei, estamos pensando. Eu acho que eu respondi tudo, não sei, respondi? Tá bom, então. Respondeu sim, obrigado, não dá, né? Juliana? Bom, estão todos me ouvindo, bem, pessoal, até tentei aqui ver se eu conseguia mostrar algumas imagens, mas realmente eu sou uma pessoa bem analfabeta, digital, me desculpe mesmo. Bom, sobre esse processo de expropriação, né, enfrentado lá, eu vou colocar o primeiro esbulho territorial dos próprios, eu acredito que como é um processo amplo, eu tenho que falar primeiro desse esbulho territorial, né? E muitas vezes, pessoas que chegam ali a Luciara, Mato Verde, depois Luciara, Santa Terezinha, São Pérez da Araguaia, são pessoas que também sofreram esbulho em outros lugares, expropriações em outros lugares e acabam vindo pra cá, pra cá, pra esse espaço e buscam, né, a terra, literalmente, pra morar e plantar, pra morar e criar gado, pra morar e viver, enfim, e que ao longo desse processo, essas mudanças jurídicas, inclusive, fazem com que a expropriação ocorra, mas também ocorram ali, em diferentes contextos, formas de buscar resistir a isso, né, seja através da violência, seja através de estratégias de luta com aliados, a atuação da prelazia de São Pérez da Araguaia, ela é bastante expressiva e conhecida nacionalmente, né, pra quem trabalha bastante essa questão dos conflitos, e outros agentes históricos que estão ali também, de certa forma, apoiando e trazendo novas possibilidades de resistência. Então, vamos pensar, há o esbulho territorial de Carajá, os Tapirapé, em certa medida, encolheu o território tradicional, enfim, por mais que eles tenham territórios demarcados hoje, houve a expropriação de algumas partes dos seus territórios tradicionais que eles até hoje reivindicam. Então, é um esbulho existente, né, os sertanejos que se fixam nesses lugares, né, diferentes lugares ali nesse espaço, nas proximidades do rio Araguaia, também passaram por situações de estarem na ilha do Bananal, e a ilha do Bananal, quando tem o processo, né, de se tornar parque, né, e depois terra indígena, eles saem, eles têm bastante grado dentro da ilha e são retirados. Então, parte deles já passaram por uma expropriação ali dentro da ilha do Bananal, né, lembrando que uma extroversão dentro de uma terra da ilha do Bananal que era composta ali por diferentes territórios indígenas, né, eles se fixam, no caso de Luciara específico, Mato Verde, a expropriação se dá à medida que eles não conseguem regularizar essa posse, que é desde a década de 30, vamos supor. Então, por mais que tenha 80 anos de posse, o mecanismo de uso capião não é, não dá conta, né, por quê? O uso capião é só quando você tem a permanência após mansa e pacífica, mas de terra privada, ali eram terras da União, então nunca se conseguiu, eu falo, não é só uma expropriação, é a falta de condições legais para se conseguir legitimar a posse da terra, né, eu penso em situações, por exemplo, já estão consolidadas terras indígenas, né, já estão consolidadas ali parques de preservação estadual e tal, mas essas áreas de varjões que foram apropriadas e que são usadas geralmente de forma, como a gente coloca na literatura clássica, na terra de uso comum, porque o gado é solto, né, não havia necessidade de cercas no início, o gado era marcado, as cercas, elas passam a figurarem nesse momento de maior expropriação mesmo, quando aquela terra de uso comum, que chamavam de gerais, né, a terra livre que eles colocam, ela passa a ser cercada, né, não é o cercamento lá da Inglaterra, mas um cercamento que vai trazendo impactos reais na vida das pessoas, porque se antes o gado era transportado em rebanho com vários retireiros juntos, levando para a cidade para depois comercializar e tudo mais, agora até as cercas impedem a sua passagem. Então, eu ainda acho que a cerca, a materialidade, não é só a materialidade, é também o aspecto simbólico, do que é o cercamento dessas terras que eram de uso comum, no caso, não são só terras, eu falo são bajões, porque é mais que terra, né, é a vegetação, é a natureza que está ali presente, que foi apropriada para se morar, se produzir, se plantar nas áreas mais altas, né, mas para se viver efetivamente da natureza, daquela terra, daquelas águas, né, então, é todo esse conjunto. Então, me chama muita atenção disso, é um processo constante ali, não só de expropriação, mas de falta de possibilidade de permanecer, eu acho que é bastante doloroso isso, né, eu sei porque eu já vim do sul, eu mesma, a minha trajetória é marcada por expropriações, é muito doloroso você não conseguir permanecer, é algo muito notório, então, a expropriação se dava de diferentes formas, professora Júlia, chegava-se com o documento e falava, olha, a partir de agora essa área aqui é minha, seja um documento falso ou verdadeiro, muitas vezes o Estado de Mato Grosso ia lá e vendia de fato, como a gente sabe, foi bastante expressivo essa comercialização de terras, né, o Estado de Mato Grosso vende muita, muita terra nesse, sobretudo a partir da década de 60. E as pessoas que estavam lá acabam saindo, alguns implementam formas de resistência, né, são variadas, além dessa questão jurídica, né, e aí você, o que eu observei, não podemos deixar de indicar também a atuação da própria Universidade Estadual, o NEMAT, tem um campus em Luciara, então ela está no interior do Mato Grosso, e esse debate sobre terra, sobre território, ele vai começar a dinamizar algumas questões. Então, na década de 90, se criou uma associação de produtores, não eram, pensando em termos de retireiros ainda, mais produtores ali, e aí surge, e a gente sabe que não é algo imediato, né, vão se tendo debates, vão se passando estratégias de como se conseguir essa terra, né, então, desde as atas dessa associação, depois vai se tornar uma associação dos retireiros do Araguaia, de fato, com esse nome, então as atas de criação, a carta de reivindicação para a Marina Silva é bastante expressiva, porque eles colocam a identidade, colocam a natureza, se colocam nesse processo de expropriação, denunciando a quantidade de grilo que existe, né, nessa região, e de sobreposição de títulos, né, então é algo bem complicado mesmo. Então, isso tudo foi anexado, né, o Ministério Público Federal é bastante atuante, né, nesse processo de reivindicação, como é uma população, que se coloca como população tradicional, né, então, tem o Ministério Público com um volume gigantesco, né, de cobranças, a Secretaria de Patrimônio da União, que, quando se trata de uma RDS, ela atua junto ao Instituto Chico Mendes, né, de, para pensar numa RDS, então, são as propostas, são os mapas, até, tô com o mapa ali, mas, dentro desse processo, também tem o papel dos laudos, né, feitos por professores da Unemate, né, feitos por, por pesquisadores que estão ali, tentando, é, trazer um aspecto do uso sustentável, né, no caso da RDS, e antes, também, tentando dar um arcabouço ali, argumentativo, para a possibilidade de uma RESEX, né, de uma reserva de extração, extrativismo, perdão. Então, é um volume bastante gigantesco, aí, digamos assim, de documentação, né, eu não me foquei, eu não foquei tanto nesse aspecto, eu trabalhei bastante no doutorado sobre as representações sobre o outro, então, por isso que eu me detive bastante aquelas narrativas, como o professor Octavio falou, são uma disputa de narrativas, para a legitimidade daquele grupo ou não, né, então, percebendo, por exemplo, que no século XIX, todo mundo estava dizendo não, agora precisamos de não índios, não com essa expressão, né, gente, sertanejos, brancos, civilizados, enfim, aquelas coisas todas que nós temos nas fontes, precisamos do progresso, progresso, entre aspas, para essa região, e, na década de 20, quando, de fato, chegam a ser sertanejos, as narrativas já começam a estranhar os próprios sertanejos, é como se eles fossem, em algum, claro que isso varia conforme a narrativa, né, por exemplo, o Frealdrinho, os salesianos, vêm com bons olhos dos sertanejos, porque eles são bastante religiosos, enfim, mas também com estranhamento, porque eles também têm práticas bastante complexas, né, que às vezes foram aprendidas com indígenas, foram aprendidas com populações afrodescendentes, então, é um estranhamento em relação com os próprios sertanejos. O agronegócio chegando, ele, as narrativas do agronegócio são de estranhamento em relação a todo mundo, seja indígena, seja sertanejo, seja aquela empresa agropecuária que produziu só gado, eles, a narrativa deles hoje, é de enfrentamento, dentro do agronegócio, a gente tem, claro, diferentes concepções, mas há um enfrentamento muito grande a ideia de um atraso, entre aspas, que já tem nas narrativas desde o século XIX, a ideia da decadência de Goiás, eu falo de Goiás porque o Araguaia está bastante ligado a Goiás, né, o Mato Grosso está um pouco voltado para outro lado da fronteira, e essa história de decadência, do atraso e tudo mais, ela se, está presente nas narrativas do tempo presente de outras formas, eu lembro que certa vez a Cátia Abreu falou num discurso, inclusive sobre o Marawat Sede, que eu estudava, né, o processo conflituoso da desintrusão, e ela dizia, o agronegócio, ele está com a cabeça no futuro, mas os pés estão ficados na lama do atraso, da idade média, do MST, dos indígenas, então, assim, eles se colocam como os agentes históricos do futuro, do progresso, de tudo que a gente pensar, né, o que a gente via antes em termos de civilização, hoje a gente vê em termos de progresso, desenvolvimento, crescimento econômico, enfim, varia conforme a documentação, né, mas dentro do agronegócio, hoje, tem rixos, inclusive, entre quem produz gado e quem está ali produzindo soja e milho, né, o Araguaia hoje está tendo várias áreas que foram consolidadas dessas empresas agropecuárias, que depois que acabou os incentivos fiscais, pararam de produzir gado, né, e é uma área bastante complicada em termos ambientais, né, chamam-se áreas degradadas pela pastagem, eles estão utilizando, outra estratégia deles atual é arrendamento de terra, então, eu tive que conhecendo e me aprofundando, não só na parte jurídica, né, mas também nessas narrativas ali, e no caso do conflito ali no Ceará do tempo presente, tive que me aprofundar em narrativas jornalísticas também, então, foi bastante pesado para mim, porque teve uma assembleia, perdão, teve uma uma reunião, eu tinha um nome, bom, se discutiu na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, se discutiu no Ceará, se discutiu no Congresso Nacional sobre essa proposta de RDS, né, então, essas gravações, essas reuniões, né, também, eu tive que olhar, né, para entender e também observar as narrativas que se faziam pelos diferentes agentes históricos que estavam posicionados, favoráveis ou contrários a essa criação. Então, o que eu posso dizer assim, em linhas gerais? Para pensar nesse, por isso que eu falo, é um processo, é bem complicado, que não foi uma situação pontual, eu tive que nebruçar sobre uma documentação bastante extensa e diferente, né, então, desde o século XIX, com narrativas escritas, governadores, aí passando por livros de jornalistas, essa visão sobre o outro e tudo mais, até as narrativas jornalísticas e o que está sendo debatido em termos de congresso, em termos de assembleia legislativa, porque tudo isso, todas essas narrativas, elas estão disputando a legitimidade de quem está ali sobre aquela terra, ou quem quer estar sobre aquela terra, né, então, esse longo processo é marcado pela expropriação, pelo esbole territorial, pela violência em diferentes formas, né, e claro, esse aspecto jurídico, ele é muito, muito, muito significativo, porque eu acredito que além da batalha das narrativas em outras esferas, as narrativas jurídicas, elas têm uma importância significativa, por isso os laudos, eu debrucei um pouco sobre os laudos, porque eles fazem, eles são peças de um processo de demarcação de terra indígena, de demarcação de reserva sustentável, ou de outras formas, e são esses laudos que são muitas vezes combatidos de maneiras muito fortes, muito, é, chegam a, é, sobretudo os antropólogos, né, quando fazem os laudos, de terras indígenas, eles passam a ser alvo de, de perseguições, de todas, toda espécie, né, então, foi muito importante eu ter feito essa análise desses laudos, no caso, foram feitos por geógrafos, que estavam observando a relação dos retireiros com a terra, com os varjões, com a vegetação, enfim, mostrando como que, não é só o fato de estarem há 70 anos ali, não é só uma questão de tempo, é uma questão da, da, da relação com, com, a natureza, né, então, foi importante eu ter, ter me debruçado sobre essa documentação, e agora eu vou tentar analisar de forma mais pormenorizada algumas coisas, mas, em linhas gerais, a minha pesquisa foi mais focada nisso, como essas diferentes narrativas entram em disputas para legitimar aí a posse, a permanência, né, ou a expropriação dos varjões do Araguaia, no caso de Luciara mesmo, acho que linhas gerais era isso. Certo, obrigada, Juliana. Então, tá, acho que é só um último minutinho, dá uns dois minutinhos, se vocês tiverem alguma colocação para fazer, para fazer o encerramento, só mais algum comentário. Ah, eu gostaria, sim, eu queria me desculpar mais uma vez pelos transtornos aqui, hoje eu não tô num dia muito bom, mas eu queria parabenizar pela proposta de vocês, do cifócio temático, acho muito importante, eu acabei não respondendo sobre como estão os retireiros, eles estão nessa busca, né, desesperançados, porque o próprio Ministério Público Federal, ele tá perdendo espaço, né, em tudo mais, em termos políticos, e a esperança realmente é que entre novos governos com a perspectiva de observar outras formas de vida e outras formas de domínio sobre a terra, que não sejam só propriedade privada, porque atualmente o projeto de governo tá gerando a regularização de grilos no município de Eluciara, e mais expropriação de alguns desses retireiros, então é uma coisa muito difícil, e eu acho que nesse contexto é muito importante esse tipo de simpósio temático, porque nós precisamos pensar e desnaturalizar a ideia de propriedade privada, né, que eu acho que a Dandara fez isso, o MST tem esse processo, né, olha, não é só propriedade privada que existe no mundo, que existe no Brasil, historicamente nós pensamos, nós tivemos outras experiências, né, na prática nós vemos outras formas de relação com a terra e com a natureza, por que nós temos que só pensar em propriedade privada? Aqui no Mato Grosso tem esse discurso político de que, olha, a gente tem muita terra para pouco índio, só 7% da terra é para agricultura, mas eles esquecem que 40% da área do Mato Grosso é destinada à pecuária, por exemplo, né, e que a expropriação, o esbulho territorial de terras indígenas, é, os próprios assentamentos rurais aqui na Dandara são muito complicados, porque vivem situações de ameaças, né, constantes, de práticas de tentativa de arrendamento e tudo mais, então, eu acho muito importante o enfrentamento disso em termos acadêmicos, né, nós não podemos deixar de tratar disso, e por isso que eu trouxe esse meu trabalho, por mais que não tenha sido uma boa apresentação, do jeito que eu imaginei que seria, mas eu acho que é importante a gente colocar essas outras formas de resistência e luta desses agentes históricos, então agradeço a todos e agradeço a Dandara e aos professores pela oportunidade. Eu só queria agradecer também a oportunidade, obrigada por proporcionar esse espaço para a gente estar discutindo essas coisas, realmente são questões bem importantes, aqui recentemente no meu estado, numa cidade próxima aqui à capital, em Alcântara, a gente teve esse conflito com uma área quilombola, justamente foi essa questão, essa população ela já tinha sido realocada na década de 80, elas estavam com os títulos dela e agora por conta de um acordo do governo Jair Bolsonaro com os Estados Unidos com relação à base de Alcântara para ampliar esse espaço, essa população novamente ela vai ter que ser realocada e queriam fazer inclusive durante a pandemia foi durante a pandemia não, a gente já estava da pandemia mas durante o primeiro foco ali, abril, maio, queriam fazer esse desalojar essas pessoas, essa população e eu vi, eu lembro que eu vi uma entrevista interessante do defensor público que estava atuando e ele falou que essa questão de tentar tirar o futuro dessas pessoas porque eles não têm direito ao futuro porque eles estão ali plantando colhendo vivendo ali da pesca deles e de repente saem um decreto mandando expropriar todo mundo dizendo que aquele papel que eles têm não é válido que os 20 anos que eles passaram ali não é nada que fizeram um acordo e agora eles vão ter que procurar outras maneiras de subsistir então acho que é isso gente obrigado pela oportunidade desculpa qualquer coisa também então é agradecer novamente a Dandara e a Juliana por terem vindo apresentar suas pesquisas a Juliana já com uma pesquisa extensa muito boa a Dandara agora começando desejo toda sorte com a monografia e eu acredito que seja isso né Juliana encerramos por hoje os nossos participantes não compareceram e continuamos amanhã isso mesmo obrigada Dandara e Juliana parabéns pelas pesquisas e é isso e aí Obrigado.